Live Cabeça, 69, viu, Cláudio? É, tá bom. É o meu nome do preferido. O meu também. Número 69, aí. 75 anos... Espera aí, vamos lá. 75 anos na expedição que mudou os livros de história. Live Papo Cabeça, aí, mais uma com o Cláudio. Boa noite. Boa noite, atrasado. Estão cobrando a gente que está atrasado, Cláudio. É, então desculpa, gente. Vamos compensar, então, esses minutos. Em busca do tempo perdido, vamos embora. É, vamos embora. Em busca do tempo perdido. Vou até colocar o site da Revista Enigmas na tela. Na revista enigmas.com.br tem vários artigos lá gratuitos, né? Eu estou sempre publicando, o Cláudio também. Teve uma matéria de muito sucesso, viu, Cláudio? Teve bastante repercussão naquela matéria dos gigantes que você escreveu. É, deixa eu ver aqui. Gigantes no Japão antigo, né? Sarcófago de 5 metros de comprimento e espada de mais de 2,5 metros são encontrados. Teve um vídeo também de boa repercussão aqui no canal, baseado nessa matéria. Então, foi ótimo, viu, Cláudio? O pessoal gostou bastante. Ainda bem, agradecer o pessoal todo aí, mais uma vez. E vamos embora, gente. Sem cerimônias, né? É. Já nos conhecemos, vamos ficar aqui. Cerimônia. Vamos lá. O pessoal quer a ação aí, o pessoal quer... Olha só, pô, o pessoal cobrando aí, estava ansioso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal do chat, enquanto o pessoal vai entrando aí. A Cláudia Leal, boa noite. Marcello Andrade, de Goiânia. Diz de qual cidade você é que eu vou falar o teu nome aqui na live. A Cláudia de Floripa. O Bruno... Eu acho que o Bruno é de Goiás, tá? Ele está sempre nas lives aqui. Lourdes Bernardes. O Vivencialismo. Lia Easter. José Júnior. Ah, não. Não, a Copa Rio de 51 não é considerada o título mundial. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, o Cláudio, não é um assunto da live de hoje, né? Mas o amigo aqui precisa estudar a história, o José Júnior. José Júnior, vai estudar a história. Eu tenho até uma matéria enorme de serviço sobre a Copa Rio no meu blog. Só que ninguém leu. Então leia, José Júnior, vai ler o blog do Suenaga que você vai entender melhor essa ideia, tá? O clandestim, o Guto Tredezini, aqui trabalhando, deixando tocar o papo cabeça. Legal, cara, legal. Eu também faço isso. Quando eu gosto de alguma live, eu trabalho ouvindo live e tal. A Mara Bruno Spelli, de São Lourenço, Minas Gerais. Um grande beijo aí pra Mara, que tá sempre por aqui. Vinícius Souza. O apóstolo Valdemito. A Kelly. Marcielma, eu já falei dela? Não, Marcielma Carvalho. Diz da cidade. Alto Paraíso. A Patrícia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. William Santana. Não, William Santo. O senhor David BH. O Humberto Carvalho. Nem vou dizer o que ele escreveu aqui, senão me bloqueio. Fortaleza. A Carla. Beijo pra Carla, nossa moderadora aqui do canal. O Ender Caminha. E assim vai. Deixa eu ver quantas pessoas já tem. Se começa muito no assunto, não tem um número suficiente. O pessoal vem às vezes com perguntas incoerentes. Mas assim, Cláudio, você pode contar pra gente por que você escolheu a matéria sobre o Thor Heardal para a revista Enigmas edição 26. O Thor, que foi um arqueólogo experimental, que foi muito preeminente em fazer experimentos com navegações, né, Cláudio? Explica aí pra gente. Eu vou mostrar a revista na tela. Nossa, o que que eu poderia falar do Thor, meu Deus? Thor foi o que mais me inspirou. De todos os exploradores, diria que ele foi o que mais me fez querer saber a respeito de contatos transoceânicos, de construções de antigos barcos, e também o Thor me despertou a respeito da Ilha da Páscoa. Acho que pouca gente sabe que o Thor foi o arqueólogo que trouxe mais avanços ao conhecimento que a gente tem da Ilha da Páscoa. O Thor fez expedições também às Maldivas, nas Galápagos, ele também esteve em Tucume, né, Peru, ele passou vários anos em Tucume, no Peru. Mas eu diria que a expedição Contique dele de 47, tá quase fazendo agora já 76 anos, né, já passou dos 75, e eu diria que a expedição Contique modelar. E não é à toa que o Thor foi eleito norueguês do século XX, né, que foi eleito a figura mais proeminente da Noruega no século XX, né. Você vê que, como esse pessoal tem bom gosto, né, eleger, só tinha que eleger o Thor, né. Se vocês virem quem foi eleito o brasileiro do século XX, o quem é que o pessoal eleger, nem vou falar que vocês sabem quem, né. É triste, não é a diferença cultural, né. Ele ter eleito o Thor foi, assim, nada mais justo, né, do que ele ter eleito o Thor. O Thor foi o maior explorador do século XX, sem dúvida. A expedição Contique foi o maior feito exploratório, né, aí foi realizado aí 20 e poucos anos da chegada da Lua, né. E aqui eu não vou discutir se foi, tô discutindo apenas o feito, tá, não tô... Mas em termos de feito, a expedição Contique, ele só ficou atrás da viagem à Lua, né, no século XX. Porque você ter, você atravessar ali 8 mil quilômetros, né, de oceano, numa balsa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é algo que todos achavam que era um suicídio naquela missão, era uma missão suicida. Foi tido como algo, assim, totalmente incerta, né, algo que irrealizável. Não iria... Eles iriam morrer, era quase... Eles fizeram até apostas na época que eles iriam morrer. Os seis lá, eles iam... Aquela embarcação não iria... Não conseguiria aguentar, né. Mas, no final, deu tudo certo, né. Então, eu acho que seria isso em linha gerais, André, o Thor. Eu, pra mim, é uma figura, assim, uma figura que, em todos os aspectos, sentidos, me inspirou. Em todos os aspectos. Até não só no aspecto intelectual, também ele como ser humano, também, o Thor. O Thor é uma pessoa, assim, um ser humano que eu considero, assim, um exemplo, né. Um exemplo de pessoa, um exemplo de caráter, sabe. De tudo, de tudo. Seria mais por isso, André. O que mais? Eu... Eu até conheci o trabalho do Thor, eu tinha dúvidas imensas sobre a capacidade de navegação dos antigos. Era a minha principal dúvida, porque eu entrei em contato com essa questão principalmente dos sumérios na América antes de conhecer o trabalho do Thor. Eu conheci o trabalho do Thor a partir da minha curiosidade de entender como que os sumérios teriam chegado à América. E, assim, eu conheci a expedição Kontiki, as expedições do Ra, a expedição Zigurati, né. É Zigurati o nome, Dan? Não, não era Zigurati. Tigres. Tigres, é Tigres. É porque tinha um Zigurati, né, na bandeira. A expedição Tigres foi muito importante para o meu entendimento. E também, você conhecendo o Thor, veio um monte de exploradores também que se inspiraram nele e fizeram essas expedições com barcos antigos. Inclusive, temos um brasileiro que vem aqui no canal, até o Yuri Sanada, que fez a travessia com o barco fenício do norte da África até as Antilhas. E não demorou muito, não, viu? Faz menos 90 dias ele conseguiu fazer a travessia com o barco antigo feito na Síria. Inclusive, já tem matéria na revista Enigma sobre essa viagem dele. Tem matéria lá no site, gratuita também. E o Yuri Sanada tem uma live histórica aqui no canal, né. Foi uma das lives que eu fiquei mais feliz de fazer. E o Yuri também é um brasileiro explorador que acabou sendo influenciado pelo Thor. E, lento a matéria da revista e as fotos que você trouxe pra gente, eu fiquei imaginando puta, que coragem, né. Explica pra gente aí essa expedição com o TIC em quais condições que ela foi feita pra o pessoal entender melhor quem nunca ouviu falar disso. Então, André, você sabe que o Thor ele tinha aquela teoria dele a teoria de que os povos polinésios teriam partido da América. Algo totalmente ridicularizado, né. Assim, nem se levava em consideração esse tipo de teoria. Porque a teoria mais aceita era de que esses povos teriam partido vindo do sudeste da Ásia, da Indonésia, dessas regiões. E o Thor, ele resolveu, então, mostrar que a teoria dele tinha fundamento. Mas como não havia respaldo, né, teoricamente, ninguém queria nem sequer saber de ouvir a teoria dele. Ele tentou levar essa teoria dele para vários institutos e organismos e ninguém sequer ouvir. ele viu que a única solução que ele tinha era construir um barco, construir um barco, uma embarcação. E, para isso, ele tentou reunir recursos, reunir recursos e ele não conseguia financiamento. Tanto que ele chegou a ir para Nova York, ele passou alguns meses em Nova York, estava sem dinheiro até. Passou o Natal ali de 46, numa dureza total, numa falta de perspectiva de que iria conseguir um financiamento. E ele teve que mover céus e terra para isso. Até que ele consegue, ele consegue um recurso ali inicial. E aí ele começa a fazer a construção e ele vai para o Equador, ele corta as toras, ele vai até as selvas do Equador para adquirir as toras e ali ele faz todo, faz toda o corte ali, no meio da selva do Equador e daí ele começa a construção da jangada de balsa, com a madeira de pau de balsa, que é uma madeira que até hoje, até hoje, praticamente só existe ali nas selvas do Equador. Tanto é que a última expedição que foi feita, a expedição Tangaroa, foi feita pelo neto do Thor, alguns anos atrás, que repetiu o feito do Thor, também voltaram ao mesmo local, voltaram às selvas do Equador para recolher essa madeira. Então eles fizeram essa construção, amarraram toda a balsa com cordas de cânhamo, cordas de cânhamo, não usaram nenhum prego sequer, toda feita apenas com encaixes, encaixes e amarração e fizeram, seguiram o modelo de acordo com o que os antigos, de acordo com o que os antigos faziam, ele fez exatamente como os antigos faziam. Ele juntou uma equipe, alguns amigos, foram uma equipe de seis pessoas no total e, claro, ninguém realmente estava ali muito confiante de que eles iriam conseguir realizar esse feito, essa missão. E eles partem do Porto de Calau, no Peru, partem do Porto de Calau, em abril de 1947, e foram para o alto mar, o André, foram para, navegaram ali, levaram um papagaio, até levaram um papagaio de mascote, o único que morreu foi o papagaio. Enfrentaram tempestades no caminho, tem várias descrições deles de todas as dificuldades que eles passaram, caçaram muitos tubarões, eles cozinhavam em cima de um fogão primos, que era um caixote de madeira, em cima de um caixote de madeira, pescavam, pescavam muito durante, pescaram bastante, levaram uma quantidade boa de provisões, água, levaram água de coco, levaram frutas, frutas secas, colocaram todas debaixo, debaixo do, eles fizeram um compartimento embaixo da jangada, e no final, no final, toda a viagem que eles fizeram, o planejamento que eles fizeram, deu tudo certo, deu tudo certo, eles conseguiram chegar cento e poucos dias depois, então, foi uma viagem que, apesar de várias dificuldades e de não saberem exatamente o que eles iam encontrar pelo caminho, acabou, acabou sendo coroasa de êxito, certo, e que depois abriu aí, então, todo o caminho para uma série de outras expedições que o próprio Thor faria e o outro se inspiraria e faria também, né, então, aí ficou praticamente comprovado que era possível, né, era possível, então, sair das costas da América navegando em um, né, em um barco, um barco, assim, primitivo, primitivo, e chegar a Polinésia, né, então, foi isso, eles usaram também até um rádio também, né, usaram um rádio de 6 watts ali, que dava choque, às vezes, a água pegava, dava choque nos caras, então, imagina, gente, foi feito nessa base aí, quer dizer, né, imagina a coragem, Cláudio, se pegar, fazer uma expedição dessa, né, sem, com um barco tosco, e atravessar o mar, né, bravo, tempestades, e, escassez de alimento, de água, e etc, você consegue imaginar, né, a coragem que precisa ter para fazer isso, daí você pensa, e no mundo antigo? E no mundo antigo? Então, é, então, é, é inacreditável que, você vê que povos se desenvolveram em ilhas isoladas, e fazer a parte do dia a dia deles, essas, essas navegações, daí, a gente se pergunta, na verdade, o problema não está nessas pessoas, o problema está no homem de hoje, viu, Cláudio? O problema está no homem de hoje, do presente, né, na humanidade do presente, porque, por toda a nossa história, isso se foi, esse tipo de, que a gente chama de coragem, foi até comum, não é verdade? Nós vimos aí, as navegações do século XVI, etc, né, isso, isso foi comum, o problema são os dias de hoje, que coragem, é tipo, mandar uma mensagem mal criada, no chat, sabe, assim, de uma live, é isso que coragem, hoje em dia, né? veja, essa coragem, desses povos, fazerem, essas, essas viagens, né, isso mostra que eles tinham uma mentalidade, um tipo de mentalidade, de maneira de encarar o mundo, né, de encarar a vida, que era, assim, completamente diferente da nossa, assim, não tem nada a ver com a maneira como esse pessoal via, porque, é, eu duvido aí, né, que hoje, que hoje, qualquer um faria algo que se, que os povos primitivos fizeram, né, eu duvido, é muito, é, assim, algo assim, é suicídio, seria considerado suicídio, né, suicídio, mas, assim, você veja que essas navegações também não começaram a ir nem há mil anos atrás, nem há dois mil, nem há cinco mil, certo? Nós vamos falar daqui a pouco, André, os cientistas já estão chegando a vários consensos e você vê como que avançou, né, todo esse conhecimento de navegação marítima na antiguidade, como esse conhecimento avançou e hoje é aceito, certo? Então, hoje já está se discutindo a navegação, né, de cinquenta mil anos atrás, certo? O mais antigo resquício, o mais antigo resquício, Cláudio, dá mais de cem mil anos, é na Austrália, tem um resquício de navegação de cem mil anos, o barco de junto com o mais antigo encontrado foi no Kuwait, então, com sete mil anos, o problema, Cláudio, é que estudar essas navegações fica muito complicado, porque esses barcos, eles eram de madeira, então, você não vai ter muitos resquícios disso, hoje em dia, na arqueologia, não tem mais, eles se desintegraram, esses barcos, então, é complicado para a arqueologia encontrar isso, muitas vezes as pessoas perguntam, mas cadê os barcos, cadê a prova dos barcos, cadê os barcos fenícios, foi só falar isso, viu, Cláudio, por que eu estou falando desse assunto, porque tem muita historiadora aí de academia que fala assim, não, os fenícios nunca chegaram na América, cadê os vestígios de barcos fenícios no nosso litoral, de barcos romanos, peraí, meu amigo, cadê os vestígios de barcos fenícios em qualquer lugar do mundo, até no Líbano, não tem, não existe mais, sabe, então, esse tipo de questão é importante a gente falar, porque tem muita gente que tem dúvida, a questão, se esses povos antigos tinham capacidade de navegar, isso foi provado pelo Thor e outros depois dele, mas ele foi o pioneiro, o cara que teve a ideia, ele queria provar que os povos do litoral da América do Sul estiveram na Polinésia, não é, Cláudio? Exatamente. Exato. É isso aí, André. Então, eles queriam provar que povos do Peru migraram para a Polinésia, para as ilhas do Pacífico, ou foi ao contrário? Não, que povos do Peru que colonizaram a Polinésia, isso em vagas, o Thor, a teoria do Thor é que eles fizeram isso em três vagas, a primeira no ano 500, no ano 500 depois de Cristo, teria sido a primeira grande vaga migratória desses povos. Porque o Thor, pesquisando os mitos, por exemplo, do próprio Tique, do deus Tique, ele começou a ter essa visão quando ele esteve, por exemplo, em Fatorriva, o primeiro lugar que ele esteve fazendo pesquisas foi nas ilhas de Fatorriva, em que ele inclusive foi adotado por um indígena local, um chefe indígena local, que era um canibal, ele era um canibal, ele adotou o Thor e adotou também a esposa dele na época, a Liv, e ele passou lá um bom tempo em Fatorriva, ele disse que até foi para lá para fugir do... Isso foi em 1937, o Thor nasceu em 1914, vocês calculam quantos anos ele tinha, o Thor nasceu em 1914, foi em 1937. Ele falou que foi para lá para fugir do punho de ferro da civilização. Ele foi com a Liv, a primeira esposa dele, era muito jovem, ele foi para fazer pesquisas na área de botânica, biologia, antropologia em Fatorriva. E ali ele tentou até viver nesse tempo como um nativo. Eles construíram uma... Eles construíram uma cabana, uma choupana de madeira, dessas que ficam sobre a água, com estacas, e eles tentaram viver lá por um tempo, só que assim, o nosso organismo moderno, ele não está mais acostumado, nem mesmo a nossa dieta, a dieta que você passa a adotar comendo raízes, comendo frutos do mar apenas, ele só se alimentava de raízes e frutos do mar, vegetais, e assim, o estômago, ele percebeu que o estômago do homem moderno já não conseguia mais se adaptar à subalimentação, e tanto é que a Lívia, a esposa dele, ficou muito doente, ficou muito doente, ele teve que, sabe, ali, improvisar remédios, improvisar cura para a esposa dele, passou realmente uma perda danada, sabe, e também ele constatou que a população nativa do local estava muito doente também, que os brancos são levados a muitas doenças na região, até mesmo elefantias, havia até surfos de elefantias na região, ele teve que também ajudar a população nativa, quer dizer, a gente pensa assim que você vai a um local, em que você vai encontrar parte do paraíso, e geralmente você acaba se frustrando, certo, o paraíso nunca é aquilo que a gente pensa que é, e, então, o Thor, ele teve essa experiência inicial, em fato horrível, aí ele ouviu essa lenda do Tique, do deus Tique, que seria um deus barbado, um deus ruivo, que teria estado nessa, na Polinésia, e dizem que ele esteve, chegou pelo mar, e era, e assim, o Thor, ele já teve a sacada ali, ele falou, olha, esse deus aí barbudo, do ruivo, só pode ter sido algum, algum, nórdico, certamente, que acabou vindo parar, navio, de barco, muito tempo, e acabou indo parar, e foi recebido como um deus, confundido com um deus, e o deus Tique, ele é muito parecido com o deus Viracocha, ele é praticamente, assim, ele é praticamente o mesmo deus, Viracocha, e o Tique, seria o mesmo deus, o Viracocha, vocês sabem, é um deus que lembra muito, o deus, lembra Zeus, em parte, ele também lembra, o próprio Yavé, certo, porque seria o deus supremo, seria um deus supremo, um deus, assim, um deus primordial, um deus, assim, se fosse o deus, que fosse o supremo, o deus superior aos outros, então, o Thor teve essa sacada, ele percebeu que, os povos ali, adoravam o deus Tique, e ele chegou, ele pensou, olha, esse deus Tique só pode ter vindo pelo mar, veio pelo mar, via navegando, certo, e aí também, ele começou a notar semelhanças entre a cultura, a cultura sul-americana, incaica, com vários elementos presentes na cultura polinésia, até mesmo em termos de construções de pedra, também são muito semelhantes, se você for analisar as construções de pedra, o estilo das construções de pedra que são encontradas na Polinésia, lembra muito o estilo de construção dos incas, então, essa ideia dele, que povos remanescentes da cultura inca teriam se expandido e colonizado a Polinésia, essa foi a teoria do Thor, e a maneira como eles teriam chegado, só poderiam ter sido navegando, ter sido com jangadas de balsa, só que era aquele tipo de jangada típica que eles construíam, e o Thor, porque falaram para o Thor, assim, olha, você está falando em barcos primitivos, onde é que estão esses barcos? Como você estava falando agora, André, a pessoa questionava, cadê esses barcos? O Thor começou a pesquisar livros, ele começou a encontrar em livros antigos um monte de modelos desses barcos, tanto é que foi a partir desses modelos que ele construiu o Contique, que tem, assim, umas peculiaridades interessantes, porque além de serem toras amarradas, amarradas e bem encaixadas, encaixadas de uma engenharia muito realmente espantosa, a engenharia náutica desses povos, eles tinham o que chamavam de pranchas, eles usavam pranchas, que eram pranchas de madeira que ficavam por baixo do barco, da jangada, ficavam por baixo, então faziam-se, buracos no chão, e colocavam essas pranchas, essas pranchas, que eram essas pranchas que serviam para dar direção, dar direção, dar mais estabilidade, navegabilidade também para a jangada. Então, o Thor copiou exatamente, ele construiu exatamente no modelo, conforme ele aprendeu, fazendo essas pesquisas na região e também pesquisando nos livros. Seria mais ou menos isso, André, já falei demais, não quero me estender não, vai perguntando aí. O que é isso? A gente vai falar muito ainda. Não, porque depois vamos adentrar nessa questão do quanto antigo são as navegações, porque você sabe que pode parecer loucura, mas o primeiro antepassado nosso que teria feito essas viagens marítimas, os homo erectus, vejam só, os homo erectus que viveram, é verdade, viveram entre 1,8 milhões há 300 mil anos atrás, quer dizer, a gente vai pensar bem também, eles tiveram bastante tempo também, André, poxa vida. Poxa vida, mais tempo que a gente, a nossa subespécie. Nossa espécie está aqui há 5 mil anos, os caras tiveram aí mais de um milhão de anos para se desenvolverem, pelo amor de Deus, deve ter feito algo interessante. Imagina os talopitecos, diz que agora já estão falando em 7 milhões, e foram extintos a 1 milhão, ficaram 6 milhões de anos aí vagando, imagina o que eles não fizeram, o que eles não fizeram os talopitecos. Mas é bem interessante, eu vou colocar uma questão aqui importantíssima, que quem acompanha o canal faz tempo já sabe, quem lê a revista Enigmas, edição número 7, escrevi sobre isso, e vai ser tema do meu próximo livro, Os Sumérios na América. Bom, Abraão, você lembra, Cláudio, ele nasceu em uma cidade chamada Ur. Ur. Ur era o nome sumério dessa cidade, o nome acadiano dessa cidade era Uru. Foi uma cidade que iniciou com os sumérios, com o povo local, mas depois ela virou uma cidade sumério-acadiana devido à migração dos povos semitas para o sul do Iraque, para a Mesopotâmia. e toda a economia da Suméria se desenvolveu a partir dos barcos de junco e depois barcos de madeira até veleiros que viajavam aos oceanos. um desses barcos um desses barcos veleiros fazia contato com a Índia, por exemplo, com a civilização que ficou conhecida como Harappa. Isso já é comprovado, esse contato que existia inclusive pela questão do lápis lazuli, que era a pedra favorita dos sumérios, que só tinha uma jazida no Feganistão. e como eles gostavam muito dessa pedra não fazia sentido buscar essa pedra passando pelos argos, pelas montanhas do Irã e tal, indo até o Feganistão que é muito montanhoso, fazia mais sentido eles pegarem no litoral ali do que hoje é Paquistão, porque a civilização do Harappa ficava uma parte do Paquistão e uma parte da Índia hoje em dia. então esse povo do Uru, eles tinham um barco de junco e daí eu estava na Bolívia em eu já tinha estudado o negócio do Thor sobre a questão de um povo que existia na Bolívia mas quando eu estive na Bolívia eu fiquei mais ainda chocado com o que eu vi lá. Tinha um ônibus na rua e estava escrito assim Uru na rua da Bolívia Uru o nome da cidade de Abraão Uru daí eu me lembrei do Thor eu falei esse é o povo dos barcos do lago Titicaca o povo Uru e o povo Uru estranhamente faz casas num lugar chamado Ur-Tipaia que é uma uma vila onde eles moram igual as casas do Iraque o nome deles é o nome da cidade do Iraque Ur e eles são construtores de barcos de junco inclusive eles salvaram a expedição Ra do Thor conta essa história pra gente da expedição Ra o que que o pessoal Uru fez no barco de junco que primeiramente afundou não deu certo quem consertou o barco de junco foi o povo Uru olha só e na Bolívia onde foi encontrado perto de Tiahuanaco um prato que eu sempre falo aqui no canal que estava lá para dar comida aos porcos inclusive eles chamaram de plato de chancho por um período e daí depois virou fuente magna porque dentro desse prato encontraram inscrições com cuneiforme um prato grande que está exposto fui lá fotografei e tem também um ídolo com inscrições acadianas nesse ídolo ali na Bolívia e tem o povo Uru olha só que coisa interessante e alguns pesquisadores também identificaram que as medidas de Tiahuanaco são parecidas com as medidas de construções antigas da Mesopotâmia mas isso tudo vai estar num futuro livro meu é muito importante a gente falar isso aqui relembrar essa questão porque os Uru salvaram a expedição do Thor né Cláudio sim sim foi foi exatamente isso daí André o a primeira expedição ela teve parece que ele não sei se cometeram algum erro né o que que houve a primeira expedição não foi bem sucedida né aí eles tiveram que recorrer aí essa ajuda e tiveram essa ajuda né mas não pode não é claro que não é coincidência André obviamente que não é coincidência né é óbvio que você tem esses 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 povos dali eles tinham conhecimento né tinham conhecimento não foi por acaso realmente né e a segunda expedição a segunda expedição já foi coroada de êxito né foi uma expedição que que foi foi tudo tudo funcionou bem né e essa esses barcos de junco que eles construíram é a primeira o problema que deu é que foi 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 entrou água né houve um houve ali uma houve uma problema em relação a a ter ter feito água né a embarcação né mas o o Thor ele ele se cercava sempre de pessoas muito especializadas né em construções desses barcos né por exemplo a eles ele recorreu alguns nativos das mares lá do lau titicaca né ele ele pra pra fazer pra pra ajudá-lo na construção né desses barcos de junco aí né que usavam papiro né ele falou que era um tipo de um papiro ali bastante não é um papiro qualquer né é um papiro que só eles sabem coletar né tratar secar fazer feixes né com aquele papiro faziam feixes e com isso esses barcos de junco eles foram construídos né seria mais ou menos isso André manda eu tô procurando aqui a revista enigmas edição 7 pra colocar na tela essas imagens porque eu acho que é melhor com imagem né Cláudio pra mostrar pras pessoas aqui essas casas do Zuru e da do Iraque até hoje em dia olha só que interessante gente colocar aqui na tela essa aqui é a revista enigmas edição número 7 é por isso que é importante você ser assinante adquirir o combo porque a revista enigmas ela tem uma história né da 1 a 26 que vai sendo escrita né em todas as edições mas vamos lá aqui ó acima são casas da Mesopotâmia olha só Cláudio hoje em dia ainda tá e essa aqui são os Uru e são as casas deles em Urtipaia olha só né estão separados pelos oceanos mas temos aí essa coincidência e nessa matéria eu falei da Expedição Tigres e aqui tá um barco de Junco Uru de moderno né inclusive quem for no lago de Titicaca pode até andar num barco desse aqui esse aqui era o barco Ra 2 da Expedição do Thor ou esse é o Ra 1 não me lembro você lembra Cláudio não tá aqui na legenda Ra 2 esse aqui é o Ra 2 Ra 2 é o Ra 2 de 1970 né o Ra 1 é o que é o que não acho que foi a única Expedição do Thor que falhou foi a única né que não deu certo foi a de 1969 né é que na verdade o seguinte ele partiu de um princípio equivocado não é bem equivocado mas ele partiu do princípio do Egito Egípcios na América e esqueceu dos Sumérios é então mas isso é bem normal é bem normal as pessoas esquecerem totalmente dos Sumérios porque poucas pessoas sabem que os Sumérios inventaram os veleiros eles acham que isso fosse os Sumérios inventaram os barcos de Junco e os veleiros como é que pode eles serem esquecidos da navegação né é porque assim na minha teoria muitos sacerdotes Sumérios migraram para outras civilizações com o fim da Suméria e quem recebeu muitos sacerdotes foi a Fenícia por isso lá se desenvolveu a navegação de forma tão grandiosa posteriormente até deles terem chegado aqui no Brasil mas isso não impede né conforme até o Ludwig o Ludwig Schoenhagen demonstra no livro dele que os egípcios podem se ter chegado ao Brasil Fenícios no Brasil exatamente inclusive ele dá uma data que eu achei bem confiável tem uma questão também Cláudio aqui no litoral de São Paulo não sei se você já percebeu tem vários lugares aqui pelo menos no estado de São Paulo tem um lugar bem conhecido ali em Peruíbe chamado Barra do Una você lembra que tem um faraó egípcio chamado Una loucura cara parece loucura se a pessoa não entende a navegação antiga se a pessoa não entender o conceito de que o mar o oceano não é um muro mas sim uma autoestrada ela vai achar que tudo isso é loucura que é impossível mas o que que o Thor jogou na cara dessas pessoas se eu colocar um tronco na água e sair remando eu vou parar lá no oceano pacífico eu saio da América eu paro lá na Polinésia 12 mil quilômetros de viagem se eu pegar a corrente certa quer dizer quer dizer os antigos escrevem que os fenícios chegaram até a Guiné depois entraram até o Congo qual corrente qual corrente vem direto para a América do Sul para o Brasil a corrente da Guiné por que que um fenício ocidentalmente não entraria na corrente da Guiné se eles navegavam o oceano Atlântico os romanos navegavam o oceano Atlântico construíram parte do seu império no oceano Atlântico é inacreditável essas coisas sabe eu eu fico assim estupefato com com isso até hoje mas eu eu por outro lado Cláudio eu consigo entender quem quem ainda não compreende esse assunto porque eu antes do Thor eu não compreendia também eu achava que era impossível fazer essa navegação mesmo com a Mir Klink fazendo aquelas loucuras né nos anos aqui o brasileiro Mir Klink mesmo fazendo aquelas travessias malucas eu acho que ele atravessou até com um caiaque né o oceano Atlântico e etc mesmo essas coisas acontecendo as pessoas não conseguem ligar eu mesmo não ligava e é esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui no canal Cláudio esse conhecimento de que é possível não é só possível aconteceu cara porque não é da natureza humana você ficar parado sem explorar sem querer conhecer outras coisas ou até se você tem um problema ambiental no local você não não querer migrar para outros lugares isso é natural do ser humano faz parte da nossa espécie e eu acho o isolacionismo uma coisa assim tão bizarra tão anti-humanista cara é um negócio bizarro os caras os caras ficam que nem eu vi lá no Amapá o isolacionista ele fica tipo confuso imaginando se um índio conseguiu atravessar o rio e se comunicar com o índio do outro lado você consegue imaginar o nível de loucura que é o isolacionismo é contra a natureza humana o isolacionismo essa coisa de achar que todo mundo só ficava no mesmo lugar isso é comprovadamente equivocado agora você trouxe uma questão sobre a ideia do Thor da América do Sul para a Polinésia e não ao contrário os acadêmicos até hoje comemoram o verdadeiro contato transoceânico dos acadêmicos é dizer que os índios são descendentes alguns deles dos polinésios ao contrário do que o Thor comprovou olha só é o pensamento contrário eles pegaram o trabalho do Thor e colocaram o contrário então você vai estudar esse assunto hoje em dia vai achar que os polinésios que vieram para a América por isso que o DNA você consegue comprovar através de DNA que existe ligação entre indígenas da América e polinésios mas é claro é porque foi conforme o que o Thor conseguiu provar foi ao contrário não é verdade Cláudio depois mais para frente eu gostaria de trazer não sei o que você eu falei bastante agora não sei o que você vai trazer logo a seguir mas para a gente falar da doutrina Smithsonian também não esquecer disso que é algo importante a gente conversar aqui sobre o Instituto Smithsonian Exato então o André o que acontece é que agora a maneira de você comprovar tudo isso é simples está se comprovando por meio genético basta você fazer análise das populações você vai constatar da onde da onde essas populações vieram estão fazendo todas essas essas análises genéticas e essas análises já estão deixando assim o negócio as conclusões que estão chegando são indubitáveis quer dizer tudo aquilo que se negava que era considerado como como coisa de de gente exagerada de teorias malucas hoje a genética está comprovando e assim você sabe como é o meu acadêmico meu acadêmico quando ele vai começando a constatar e constatar né o que realmente se passou eles não fazem meia culpa não que por exemplo eu não vejo ninguém citando o Thor Hardell ali o Thor Hardell ainda é um dos mais assim tidos como como uma espécie de outsider ainda até hoje até hoje quase nisso não é é verdade eles não citam o Thor Hardell o gênio é o cara que fica atrás do gabinete né lá escrevendo da imaginação eu acho que os meus acadêmicos nesse aspecto assim é triste mas né o que você vai fazer é assim que os caras se agem né se comportam certo é vamos pegar aqui vamos começar a falar então um pouco não sei se você quer falar disso pode ser isso André né o para falar por falar nisso daí o o sujeito aí que é especialista em ciências biológicas pela USP né é o Marcos Araújo Castro e Silva ele anda fazendo essas investigações genômicas até a tese doutorado dele foi premiada com a melhor tese viu foi premiada com a melhor tese do ano aí ele fez muitas análises muito interessantes né e ele constatou que os atuais povos indígenas se espalharam pela América a partir da Ásia ok da Ásia eu tô falando tô falando aqui tô falando aqui de migrações de de muito mas de muito tempo atrás tá mas muito mesmo 50 mil 100 mil anos tá ele disse que o seguinte que esses povos chegaram se espalharam pela América a partir da Ásia né bom tem nenhuma novidade tá nenhuma novidade a gente sabe muito bem que os povos indígenas da América são quase todos em traços asiáticos nítidos nítidos só que o seguinte o que ele acrescenta de novo o que os acadêmicos hoje estão acrescentando de novo o que antigamente se dizia havia apenas uma teoria você sabe disso a teoria da berinja né daquela aberta teoria do estudo de Bering quando o mundo estava mergulhado na era glacial havia pontes havia uma série de pontes né de gelo não só da berinja havia outras pontes de gelo né por onde os povos migravam a pé isso de patins feitas a pé e também não só povos migravam animais também migravam por essas pontes mamutes teriam por exemplo chegado né chegado na América via essas pontes imagina um mamute escorregando no gelo que legal ó ó mas essa escorregando assim ó então essa então essa então essa ponte da berinja tinha 1600 quilómetros de extensão certo de que pegava norte a sul aí né juntava alasco e siberia imagina então era uma uma senhora a ponte certo ninguém duvida que existiu realmente essa ponte que os povos atravessavam essa ponte e tudo mais só que o que que eles estão constatando é que eles não fizeram essa migração apenas pela berinja não poderia ter sido feita apenas pelo pacífico estão dizendo isso os acadêmicos todos hoje já estão estão dizendo isso oficialmente você lê qualquer publicação científica já estão oficialmente estão todos dizendo que essa migração era feita pelo pacífico ora se era feita pelo pacífico só podia ser feita de uma maneira navegando não não velho nadando sei lá e a navegação ele e os mamutes em cima dos mamutes então veja bem para não ficarem falando que a gente aqui não se atenha às publicações científicas etc por exemplo a tese de doutorado do Marcos Araújo e o Castro e Silva chama vocês podem consultar e recomendo perspectivas genômicas sobre a origem história e diversidade dos povos indígenas na América do Sul do povoamento inicial a colonização europeia o cara fez um trabalho realmente alentado muito sem outro trabalho ele constatou que essa afinidade genética australo-asiática são povos da Austrália da Austrália que migraram e eles por exemplo a presença o traço deles está presente por exemplo nos guaranis Kaiowá constataram isso geneticamente do centro-oeste vejam só os guarani Kaiowá e no outro lado dos Andes entre os Xotuna do litoral norte do Peru então vejam as distâncias as distâncias cobertas é impressionante olha e outra coisa eles constataram também que havia uma rota inversa uma rota inversa de migração que não é só vindo do norte ao sul não é só vindo então lá da Berinja e descendo quer dizer os povos vindo da Berinja e descendo pela América do Norte pelo Canadá América do Norte e América Central e descendo chegando até aqui chegando até América do Sul não fizeram uma rota havia uma rota inversa também que ia do Uruguai ao Panabá vejam um trajeto de mais de 5 mil quilômetros 5.200 quilômetros né esse trajeto não era feito apenas então somente por via terrestre certo então há essa especulação de que também era feito por navegação tá via via navegação então esse 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 artigo foi publicado no Proceedings of the Royal Society B foi publicado em novembro do ano passado esse estudo certo tem um outro estudo interessante do André Luiz Campelo dos Santos que é arqueólogo da Florida Atlantic University tá é um brasileiro mas que trabalha na Florida Atlantic University ele analisou dentes dentes em dois sítios em Pernambuco na Pedra do Tubarão e no Alcobás ele comparou esses dentes com os que ele encontrou no Uruguai né ele comprovou né por meio de análise genética que a imigração do Noroeste do continente americano né no estreito de Iberia de Iberia e Alasca para a América do Sul provavelmente através aconteceu através da costa do Pacífico quer dizer via e admitiram também que aconteceu por via marítima né por via marítima os que chegaram até a América do Norte vieram da Ásia Central certo lá da Mongólia daquela região da Sibéria todo mundo acho que todo mundo sabe disso daí certo dali subiram né subiram para o Nordeste da Ásia atravessaram o estreito de Bering e de lá foram para o Norte do Canadá todo mundo também sabe se espalhar do país da América essa é a teoria corrente certo nessa análise filogenética certo eles constataram que a rota a rota então é inversa também do Sul para o Norte certo há 1.500 anos há 1.500 anos a imigração conectou então Uruguai certo Uruguai ao Panamá ao longo de mais de 5.200 quilômetros então isso isso academicamente hoje já é certo né então nós já não estamos mais na fase aqui de ficarmos aqui apenas certo especulando e tal porque eu me lembro quando me encontrei você sabe que eu entrevistei tive assim a privilégio onde entrevistar grandes grandes professoras grandes arqueólogos eu entrevistei a maioria da Conceição Beltrão lá no Museu Nacional né entrevistei a Silvia Maranca certo lembra da Silvia Maranca não sei o que ele Silvia Maranca que participou junto com a Nied Guidon das pesquisas lá da da toca furada né do Piauí certo entrevistei uma outra professora que eu me esqueci agora no nome rapaz puxa depois depois não me lembro certo e essas essas senhoras essas professoras nos anos 90 estavam trabalhando com a hipótese né de exatamente disso de que a ocupação da América Nied Guidon não trabalhava com essa com essa possibilidade que a ocupação na América que os povos o o o poderíamos chamar aí de de brasileiro né que seriam os primeiros brasileiros né chegaram inauguraram a cultura começaram a a a a se tornarem aí o que a gente pode chamar dos primeiros brasileiros 50 mil anos atrás né isso na época falar isso na época era tira assim como uma heresia completa eu me lembro eu me lembro muito bem sabe era considerado assim algo fora de propósito entendeu hoje eu acho que já não né André eu acho que já estou mudando essa visão né estou mudando bastante até a professora Maria da Conceição Beltrão coletivo no Museu Nacional ela me mostrou alguns alguns algumas ferramentas né que ela me até fotografei ela me mostrou umas ferramentas que ela disse pra mim que tinha falou assim ó essas ferramentas aqui tem 200 mil anos foram encontradas aí na Bahia no Nordeste algo assim sabe 200 mil anos né uma natação assim completamente fora de propósito né imagina totalmente esdrúxula ou 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 a história está errada então não certamente eu acho que ela estava certa viu então agora vamos resumir essa história rapidinho num pensamento quer dizer o seguinte bom eles vieram pelo Pacífico navegando que nem você falou não vieram nadando né eles eram tipo da tribo do Aquaman não né eles vieram navegando certo certo em algum período histórico muito 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 antigo que ninguém sabe dizer ou seja a origem segundo eles dos indígenas da América está ligada ao Oceano Pacífico então num período muito primitivo eles vieram navegando ok então teve um período de grandes navegações do Pacífico em algum período em algum momento extremamente antigo e daí nunca mais navegaram porque não pode daí quando teve os períodos das civilizações que realmente tinham barcos de madeira vela barcos de até 300 metros daí não eles só ficavam ali no Mediterrâneo pra lá e pra cá né então assim como levar a sério como você que tá aí na academia ensinando dando aula consegue levar isso que você tá ensinando a sério fala pra mim comenta depois no vídeo eu vou deixar o teu comentário como você consegue levar isso a sério não tem o menor sentido não tem sentido a história está errada Cláudio ela uma hora ou outra esse pessoal vai ter que lidar com isso então já estão lidando e admitindo né então se atualizem né se atualizem-se aí na que a coisa vai vir com força então tem um livro até que eu já aproveito pra recomendar aqui certo um livro que virou best-seller é um best-seller mas é um livro acadêmico é um livro que foi escrito por um professor da Universidade de Harvard veja só então não há mais o que discutir né é da Universidade de Harvard de Melbourne é o Geoffrey Blaney não sei se alguém já leu esse livro chama-se Uma Breve História do Mundo é muito fácil de achar esse livro tá vamos ver o que você vai falar que eu tenho ele aqui e eu tenho uma ideia sobre ele eu tenho esse livro não tem muito o que dizer sobre esse livro meu esse livro esse livro tem um negócio ali que eu segui acho que é isso que você vai falar não é isso André não sei não sei se a gente pensou a mesma coisa eu tenho esse livro eu tenho uma ideia sobre ele esse livro tem muitos dados ali interessantíssimos e alguns claro que são bem controversos ainda certo só que ele diz ali ele diz nesse livro que ele em 1994 um grupo holandês em Indonésio datou ferramentas de pedra na Ilha das Flores essas ferramentas foram datadas de 750 mil anos 750 mil anos de idade nessa época qual era o homem dominante o Homem Erectus certo era o Homem Erectus ainda só tinha o Homem Erectus andando na Terra porque assim o Homem Erectus o Homem Erectus estava extinto o Astroptech estava extinto e não tinha ainda outras espécies nem subespécies 750 mil anos não só vai começar a existir a partir de 550 mil anos segundo essas datações da Tropogênese foi encontrado na Ilha das Flores onde fica a Ilha das Flores na Indonésia certo na Indonésia em que já foram encontrados também outros vestígios aí nesse mesmo período 800 mil anos aí por aí época do Homem Erectus o Blaine ele diz o que então qual a conclusão do Blaine o Homem Erectus teria chegado a essa região de que maneira de barco André de barco imagina o Homem Erectus que nem é ele nem tem a conformação ainda de um homem está bem distante espera aí vamos por aí na tela o Homem Erectus e sumiram sumiram com todos os crânios você sabe dessa história que os crânios de Homem Erectus do mundo só tem réplica hoje em dia ó estranho são outras pois é só réplicas o Homem Erectus é mas tudo bem vamos entrar na narrativa deles vamos brincar vamos lá essas representações os caras acham fragmentos de ossos e tem as representações mais engraçadas baseadas em fragmentos só para esclarecer didaticamente porque o pessoal está falando que tem ele aparecendo na Indonésia no Homem Erectus nativo da África caramba o Homem Erectus segundo a antropogênese vamos explicar isso direito para o pessoal entender segundo a antropogênese o Homem Erectus teria saído da África há 500 mil anos e se tornado uma subespécie o Homem Erectus e Gaster que é que é o Homem Erectus trabalhador que é Gaster quer dizer trabalhador então ele teria se tornado uma subespécie ao sair da África e ir para Europa e outros continentes a partir de 500 mil anos vai peraí 750 mil anos na Indonésia opa 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 aí vai lá mas vai lá eles acham eles acham tipo um pedaço de uma costela e conseguem fazer toda essa arte baseada o pior olha só baseado em uma réplica olha só aí é duvidoso é um pouco duvidoso mas então esse aqui seria ele está mais aproximado nossa mas ele está diferente difere muito então daí eles criam pelos tem toda uma imaginação são tudo representações artísticas baseadas em fragmentos de ossos e os crânios que dizem ter encontrado sumiram basicamente todos aí durante as grandes guerras coisa estranha né mas tudo bem o que tem é réplica e aí silêncio né não mas olha vou até ler um trecho aqui ó vou até ler um trecho aqui ó os oceanos nunca foram uma barreira para as viagens do homo erectus eles viajaram por todo o mundo e para a ilha das flores menos os fenícios os homo erectus sim romanos e fenícios não as maiores correntes oceânicas do mundo quem disse isso foi Daniel Everett da Bentley University autor de How Language Language Began impressionante eu escutei até aplausos assim na minha mente Daniel Everett famoso Daniel Everett então estamos citando só gente acadêmica aqui ok certo então olha até mesmo o Walter Neves você sabe disso sabe o famoso Walter Neves quem é que não conhece o Walter Neves o cara aí qualquer qualquer descoberta eles já vão entrevistar o Walter Neves da USP não é isso do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP é o Papa aí de tudo que é novidade arqueológica ele é o Papa ele que dá a palavra final de tudo certo é o Walter Neves certo o que o Walter Neves disse a respeito aí do Homo Erectus tá ele disse assim desceram pela do Homo Erectus não digo Homo Erectus eu digo assim das migrações certo das migrações aí que vieram da Ásia ele disse assim desceram pela América do Norte usando barcos costeando o litoral quem disse isso foi o Walter Neves tá certo usando barcos ele tá imaginativo né nos últimos tempos então esse pessoal da academia tá imaginando demais eu acho que tá exagerando você não acha não eu acho que ele tá muito imaginativo eu acho que ele tá meio imaginando eu acho que tá vendo muito canal aí estranho viu esses caras ficam imaginando coisa aí ai 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 exatamente mas vamos avançar mais um pouco vamos avançar mais um pouco a gente tem que lembrar também que esse pessoal esses grupos essas populações que foram migrando elas foram levando consigo toda a cultura junto né então é toda eles levaram também diz que eles carregavam junto também sementes levavam agricultura junto com eles muitos elementos da agricultura levavam junto com eles animais e pinturas imagina então pode vir uma boa explicação daí né todos os lugares onde eles passavam eles faziam e deixavam suas marcas pinturas faziam seus deixavam suas inscrições em pedras certo então pode vir daí muita muitas dessas muitas dessas esses indícios né que a gente encontra por tudo que é lugar pode vir disso né e vamos lembrar aqui que os neandertais vamos já pulando para os neandertais certo vamos lá os neandertais desapareceram quando aí vai estar fazendo os 40 mil anos né os neandertais desapareceram não é isso é eles teriam eles teriam sido uma subespécie também do homo erectus assim como homo sapiens nós somos sub sub subespécie segundo antropogênico não é sub 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 a nossa atual é sub sub então o homo neandertalensis é uma subespécie do homo erectus assim como homo sapiens né e daí eles foram extintos de uma hora para outra ninguém sabe por que daí nas aulas de biologia por aí nas escolas eles dizem que ou teve uma guerra entre o homo sapiens e o homo de etabensis ou eles tipo copularam e viraram uma outra espécie seria o homo sapiens sapiens então mas a verdade é o seguinte é que a antropogênese né enquanto isso o chimpanzé está lá tomando suquinho de laranja 6 milhões de anos sei lá 8 milhões de anos o chimpanzé virou o que nesse tempo aí nada chimpanzé virou ficou chimpanzé e aí aconteceu tudo isso com a espécie humana mas espera aí né mas tudo bem vai conta aí do homo é um negócio bizarro mas tudo bem só pra fazer aí uma nota não mas você sabe que o que domina a ciência inteira hoje não é só a ciência biológica toda a ciência hoje é baseada num dogma chamado naturalismo não é isso sim toda a ciência hoje pode ser a física pode ser qualquer ciência pode ser qualquer área da ciência a própria história mesmo certo você tudo é interpretado dentro de uma linha naturalista e materialista ok e evolução o tripé é naturalismo evolucionismo e materialismo certo toda a ciência toda tudo hoje tudo hoje regido por esse tripé aí você não pode hoje fugir disso dessa interpretação não é é isso é aquela visão mesmo essa visão é predominante mas vamos jogar no jogo deles que nem você trazer aí algum dado do jogo deles aí então é tudo então André o homem de dedetal também fazia barco e navegava é isso que vai não mas mas exatamente André menos os fenícios os fenícios não os fenícios não podiam não não então nós vamos exatamente os fenícios não de maneira nenhuma e também eu quero chegar espero que nossos papos nossos papos eles correm tão rápido na hora que a gente quer começar a falar né já é meia noite caramba deu pra falar vamos ver se hoje a gente consegue pelo amado mas até porque eu trouxe aqui eu tô com meus livrinhos aqui e eu tô com os livrinhos eu queria até vamos ver se a gente consegue adentrar aí André certo pra não ficar pra não bater o pessoal de tédio certo vamos adentrar primeiro nós vamos aqui dar todo um estufo acadêmico eu quero ver depois alguém falar que a gente aqui né não lê revista científica não acompanha não acompanha as últimas do meio acadêmico só fica lendo livros de outsiders né não senhor nós estamos aqui acompanhando toda toda a área acadêmica né e eu não vou entrar só não vou entrar aqui em outras questiúnculas porque veja eu não sou certo eu sou o André mais especialista que eu nessa área muito mais certo eu não sou muito especialista confesso certo nessa nessa área aí certo então às vezes eu sou um pouco diletante sim certo mas apenas para ficar aqui um pouco mais só na área acadêmica depois a gente vai entrar aqui nós vamos entrar aí né nesse pessoal todo aí até porque André eu estive também com o Scaldas Tibirissá você deve ter conhecido você chegou a conhecer o Tibirissá não? o professor Tibirissá especialista em em linguística é escreveu aí dicionários Tupi né Tupi Guarani Português esteve em várias expedições também é o professor Tibirissá tá eu tive assim o privilégio de conhecer e o professor Tibirissá ele tinha essa noção também completa aí né né pelo estudo da linguagem ele constatou ele até falou pra mim né falou assim a linguagem a língua japonesa é quase tem assim 500 palavras semelhantes no Tupi como é que se explica isso? né como é que se explica a linguagem do mundo inteiro se você for comparar né nossa tem semelhanças e mais semelhanças é óbvio que teve contatos é óbvio teve teve mesmo teve contatos que acabaram contaminando né também a a linguagem né a linguística e tal então mas apenas aqui para complementar depois a gente passa por umas discussões mais mais amenas aí o André mais menos academicistas vai né será o você você ouviu falar aí da descoberta de uma nova espécie chamada Denisovanus André sim o homem de Denisová Denisovano você deve ter falado já aí né já deve ter tratado do assunto né que foi encontrar uma espécie da Indonésia né na Indonésia e e também foi encontrado também na eles viveram naquele Rio Andapapua Nova Guiné não é isso? sim eles foram encontrados através de um mito né primeiro tinha um mito de homenzinhos e tal e descobriram que isso eles mediam apenas um metro né é isso? um metro de altura é isso? um metro de altura né e dizem que neandertais e denisofanos desapareceram foram assimilados ambos foram assimilados né olha que interessante isso daqui todas as populações do mundo exceto os africanos subsaarianos tem porção de DNA neandertal então vamos lá vamos ler de novo isso aqui todas as populações do mundo exceto os africanos subsaarianos tem porção de DNA neandertal certo menos menos de DNA denisofano entendeu essa? André menos de DNA denisofano não entendi muito bem isso aí certo? se alguém souber melhor certo? mas tem uma tem uma informação aqui na tela os chimpanzés também faziam canoas ué da onde ele tirou isso? também também atravessavam os oceanos é mesmo tem essa informação é mesmo bom quero saber as fontes me diz as fontes fala as fontes aí me diz quem foi brincadeira do da ideia assim não porque você sabe que os chimpanzés eles eles usam ferramentas né é verdade eles constataram que não usam ferramentas usam ferramentas aí carambola para quebrar né é usam eles fabricam ferramentas eles são a única espécie até hoje né se constatou ser um chimpanzés além do homem ele fabrica ferramentas né se constatou até hoje e alguns pássaros também parece que fabricam né alguns pássaros que parece que eles pegam assim um né não é que fabricam eles improvisam né pegam ali um pedaço de galho alguma coisa para quebrar né para fazer ninhos né mas bom eu não sou especialista nisso aí gente a questão do chimpanzé é brincadeira é brincadeira achei engraçado é isso que está ali o pessoal fala sério aí caramba não é qual que é a diferença do homem erectus para um chimpanzé bom mas qual é a diferença de um chimpanzé para muita gente que anda por aí André entendeu existe existe praticamente né é verdade é verdade mas vamos lá André afinidade maior com indivíduos uma afinidade genética maior com indivíduos modernos da Oceania incluindo Austrália e Papua e Nova Guiné do que com populações não americanas né então é um outro dado aí certo aparentesco genômico maior com indivíduos da Oceania do que da Europa ou da Ásia certo então as populações indígenas da América tem uma aparentesco genômico maior com indivíduos da Oceania do que da Europa até mesmo da Ásia certo não que não haja também aparentesco há também mas há uma afinidade maior genomicamente falando com indivíduos da Oceania vejam essas são as últimas André são as últimas constatações né que estão fazendo quer dizer a gente for pensar na distância então vejam a distância da Oceania para a América né então a única maneira desses povos terem chegado seria por via por via por via marítima também né por via marítima né esse componente genético da Australásia né constata então o contato aí via Pacífico o Oceano Pacífico né então há correntes né há correntes naturais que levam a as embarcações né que estão nessa região por que o Atlântico não por que o Atlântico não não também tem várias correntes não porque sempre as pesquisas são em relação ao Pacífico ao Pacífico talvez porque por exemplo o Pacífico ele começou a ser colonizado quando né um consenso aí que começou a ser colonizado mais ou menos em 1200 antes de Cristo não é isso mais ou menos há 3200 anos atrás não é isso né é o que se aceita pelo menos oficialmente né se começou aí já com relação ao Oceano Atlântico já não há assim muito usados né ainda estão se ainda não se sabe exatamente né dentro do meio acadêmico ainda há esse ato aí há essa essa gap né se começar a falar que o Homerectus atravessava o Atlântico daí vão se perguntar por que os fenícios não por que os romanos não por que os egípcios não certamente atravessavam não mas é isso cara mas por que que não pode falar do Atlântico o que que tem no Atlântico é aí que tem alguma coisa aí tem alguma coisa você sente ainda esse ranço você sente ainda tem muito ranço sinto opa o próprio arqueólogo da USP não vou citar o nome dele falou que quem dissesse que qualquer coisa construída no Brasil não fosse de origem indígena era racista então é isso é uma bobageira né isso é uma bobageira politicamente correta esses caras isso aí nossa senhora o cara fala um negócio desse aí ele falou na ele falou na BBC falou na BBC isso acho que o cara que falou isso aí deveria ser né se for usar uma linguagem aqui né tá sendo aplaudido deveria deveria levar sabe deveria levar um chute no traseiro aí rapaz sabe cada uma né meu sim não dá viu pela madrugada certo tem condições o cara dizer uma coisa dessa agora já foram encontrados ânforas né romanas quantas ânforas não foi André ânforas romanas já foi encontrado na América já foi encontrado duas cabeças na América Central que são incríveis na Guatemala eu não tenho imagem aqui agora né são romanos mas os romanos eles navegavam tranquilamente o Oceano Atlântico não sei falar nos toltecas os toltecas certamente eram povos africanos né você vê as estatus toltecas é típico é uma feição tipicamente africana do norte da África ali das regiões certamente eram pareciam guerreiros africanos né pelo tipo usavam um capacete né aquele capacete você vê naquelas sim ou mecas né ou mecas desculpa ou não pelo amor de Deus agora fizemos confusão esse é mais fácil de encontrar agora mas as cabeças eu faço um vídeo depois as cabeças romanas exatamente esse não é um dos assuntos preferidos porque é um assunto que não é tão falado né do pessoal aqui do canal mas deixa eu ver aqui então eu não trago com tanta força porque realmente no Brasil o pessoal não sabe o que são fenícios o que é complicado ó isso aqui são as cabeças as cabeças da cultura omeka tem traços africanos né tipicamente africanos isso aí é incontestável não e essas cabeças são incríveis né olha a escultura que foi encontrada no meio da selva isso e foi foi inspirado nessas nessas cabeças omeka aí que o que foi feita uma outra expedição no estilo do Thor né só que quem fez essa expedição foi o Alfredo Barragán o advogado e explorador argentino Alfredo Barragán em 1984 ele fez a expedição Atlantis a famosa expedição Atlantis agora olha essa imagem aqui Cláudio que curiosa sim ela aventa né o da sim é uma escultura omeka você vê assim um ser humano dentro da barriga da serpente ele tá acoplado aqui né e ele segura a bolsinha mesopotâmica é aquela diz que era você consegue ver esse símbolo até em Gobekli Tepe tem água da vida chamada água da vida tem várias explicações pra essa bolsa mas ela foi encontrada entre os Olmecas não é nem entre os Astecas assim os mais modernos os Olmecas também parece que tá presente lá nas ruínas de Gobekli Tepe também sim Gobekli Tepe muito difundido na Mesopotâmia em diversos lugares do mundo impressionante então essa essa bolsinha carregando isso que é água da vida e tal é algo realmente muito significativo alguns especulam que falam que seria onde estavam carregando aí o a herança genética né a manipulação sim se especula se especula que pode ser alguma coisa tecnológica diversas especulações sobre o significado falaram que era até tipo o formato da terra né porque é igualzinho o formato da terra que os sumérios acreditavam que a terra era plana né que ela tinha essa abóbada depois vai migrar para as crenças hebraicas mas é que pode ser o formato da terra aquela bolsa sabe então não se sabe muito bem o que o que significa mas é muito interessante você ver mais uma evidência de contato trans-oceânico né você vê as e assim de globalização até porque a cabeça ela é negróide ela é do tipo africana mas o símbolo utilizado lá é um símbolo que vem desde de momentos bem antigos desde Gobekli Tepe desde 12 mil anos atrás você encontra esse símbolo o primeiro local encontrado é Gobekli Tepe da região do oriente né então tem misturas ainda de culturas ali os povos da América Central tem um vídeo aqui meu no canal que são sem evidências de que a história está errada são só fotos você encontra vestígios culturais nos maias chineses japoneses hindus italianos etruscos do mundo inteiro daí você vai perguntar pô é América Central né América Central até hoje é um lugar de passagem do Atlântico e o Pacífico é um local de passagem as correntes levam para América Central e os maias absorveram muito essas culturas eu posso até mostrar aqui a imagem na tela tem muito a ver com a com a live de hoje sem evidências aqui vou ver se eu encontro desde já egípcios ó eu já encontrei egípcio e mexicano é muito interessante cara quem puder ver esse vídeo depois completo está aqui no meu canal olha só é o Bess né egípcio tem um monte de representação de Bess egípcio que é uma deidade egípcia na América Central Cláudio aqui ó Maori dentro da da serpente Nova Zelândia e tal Egito ó China Colômbia idêntico China Colômbia Bolívia e Índia México China ó nórdico e Maia não é só tipo ah os sumérios ou os finícios é isso que eu estou querendo mostrar são várias influências como você disse né vão ter linguistas falando que tem influências do sumério no tupi japonês no tupi hebraico no tupi não conclusão é simples André conclusão é que é o que a gente chama aí de de mundo interconectado né não é não é não é na nossa época né o mundo sempre esteve interconectado talvez não na mesma velocidade obviamente né eram mais lento eram certos as trocas de informações levavam muito mais tempo né claro mas feitas todos esses contatos é interações entre esses povos todos e tal mas não que demonstrado acho que elas são a a ao difusionismo né também que põe uma teoria descrachada né uma teoria posta margem né por exemplo a Betmeasure né as teorias da Betmeasure eu sou um grande fã das teorias dela né a Betmeasure também ela foi durante muito tempo marginalizada nas teorias dela hoje estão sendo revistas e eu acho que eu acho que hoje mais ninguém mais tem coragem de de rechaçar as teorias da Betmeasure a Betmeasure é do do Japão e o Equador ou não não ela é americana né sim mas ela fez ela achou ah sim sim ela fez ela encontrou vestígios da cultura japonesa ou de de até bactérias né isso exatamente ela encontrou por exemplo semelhanças assim espantosas entre a a cultura chamada Valdívia que é lá da Venezuela certo ela ela comparou a cultura Valdívia com vários elementos da cultura japonesa assim são idênticos né você vê estatuetazinhas da cultura Valdívia que são bonequinhas nipônicas certo apresentações de mulheres nipônicas assim o mesmo tipo de penteado o mesmo tipo de tipologia de biotipo né então você ela encontrou ela fez também essas análises ela encontrou doenças né doenças traços de certas enfermidades endêmicas na Ásia no Japão e tal entre também populações da costa da América do Sul né então havia sem dúvida contatos e aí ela especula por exemplo que alguns japoneses possam ter indo parar nas costas da América ter ido parar eram pescadores pescadores barcos de pescadores japoneses que por alguma foram carreados por uma tempestade né uma das especulações certo foram carreados por uma tempestade em alto mar não conseguiram retornar mais foram parar nas costas da América né essa poderia ser de uma forma porque os japoneses também eram exímios com os osores de barcos o André certo eu andando em várias partes do Japão todo lugar que eu ia eu constatava a existência né de desenhos de modelos de barcos de madeira né em tudo que é lugar tudo que é lugar não só porque os japoneses usam os barcos para pesca né pesca nas costas na costa mesmo mas assim barcos enormes também sabe quase que caravelas assim barcos gigantescos dariam pra tranquilamente atravessar o oceano né barcos com quilha com 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 vela né quase que estilo caravela mesmo então os japoneses já também há muito muito tempo constroem navios embarcações como os chineses também sabe muito bem os chineses também eram exímios navegadores eles construíam sim muito surpreendente fabuloso então o barco chinês chamava junco só que era não era o material que era feito era o nome do barco mesmo eu não sei se é junco junco alguma coisa assim mas era o nome do tipo do barco chinês então você encontra por exemplo eu fui em vários templos né xintoístas e em vários templos você tem o barco sabe eles eles tem dentro até o Japão é uma ilha gente então você tem dentro de um templo xintoísta barcos assim é sabe é muito é muito curioso como que chegaram no Japão navegando ou foi como uma ponte de gelo também esquiando então inclusive a respeito lá do meu livro sobre os hebreus no Japão né há uma teoria de que os hebreus possam ter chegado também parte dos hebreus chegado ao Japão navegando também navegando não só não só pela rota da seda né talvez acho que a tese mais provavelmente que os hebreus chegaram ao Japão pela rota da seda e tal a pé mesmo mas eles podem ter também usado embarcações né quando eles foram fazer a travessia da China para o Japão como é que eles chegaram foram da China para o Japão só pode ter sido de barco certo com embarcações né então é é isso né André é tudo tão óbvio eu não sei porque é o que você está falando não dá para entender porque essa polêmica então olha só lembrando que o livro do Cláudio Raízes Hebraicas está na loja Enigmas lojenigmas.com.br vai na aba livros que o livro dele está lá por favor gente adquire aí que vocês vão é um livro vocês não vão encontrar as informações que tem esse livro em lugar nenhum sim com certeza então eu recomendo que vocês leiam o livro aí um livro que dá para vocês lerem sem muitos problemas aí né é um livro não é muito pesado não não é pesado é uma leitura super agradável tem muitas citações bibliográficas também então sabe não é também um livro só de especulações é um livro todo embasado em teorias de outros historiadores também japoneses e tal vocês vão gostar desse livro aí eu recomendo tá mas apenas para citar mais alguns dados aqui André aceita oficialmente né André oficialmente certo aceita oficialmente por exemplo que entre 50 mil e 25 mil anos antes de Cristo entre 50 mil e 25 mil anos de Cristo certo jangadas eram usadas no sudeste asiático né para alcançar a Austrália e a Nova Guiné certo isso já é aceito sem problema nenhum tá até a Melanésia também certo esses povos também iam até a Melanésia ao extremo sul das ilhas Salomão navegando também se aceita isso já se aceita sem nenhum problema tá dizem aí também outra datação que é aceita que no ano 1100 de Cristo houve uma migração para a Oceania tá do leste e sul da Oceania para para a Oceania próxima a Melanésia tá ali na Melanésia houve uma migração do leste e sul da Oceania da Melanésia a sudeste das ilhas Salomão tá e chegou aí a Micronésia e dali a Micronésia e a Polinésia isso já está aceito sem problemas então eles esses povos viajavam para o leste através do Pacífico tá do Pacífico da área mais tropical do Pacífico para a Oceania levando plantas e animais domesticados aí que é interessante vamos lá vou só completar isso aqui vou falar algo muito interessante daí chegaram a América do Sul certo daí chegaram a América do Sul né quer dizer essa essa tese aí do Hayard se aplicaria mais a um tempo mais recente ok que fique bem claro isso André certo essa migração que se deu da América dos Incas para a Polinésia se deu numa época estamos falando aqui uma época mais antiga aí até o próprio Hayard eu vi uma entrevista do Hayard que ele admitiu porque pressionaram o Hayard não falou assim mas você não admite que os povos da Ásia vieram não isso aí lógico lógico que eles veem que os povos do Sudeste Asiático vieram mas isso foi muito antes né foi uma época muito anterior certo daí chegaram então daí chegaram a América do Sul né e depois voltaram daí voltaram novamente para suas ilhas na Oceania porque esses povos fizeram a viagem de retorno também tá e eles levaram nessas viagens o tal do uma vegetação aí que é muito importante para os povos que é o Kumara né chamado Kumara Batata Doce que é uma alimentação assim que é importantíssima para esses povos né e aí que os polinésios chegaram à América do Sul e retornaram né retornaram no ano 1000 depois de Cristo para as suas suas regiões né você veja que as sagas as sagas islandesas as sagas islandesas todas dizem que os vikings né os vikings da Groenlândia eles encontraram eles encontraram o Labrador tá e dali foram para as Américas certo então só para citar e o interessante por exemplo a gente vê certas certas frutas que a gente consome hoje né por exemplo a banana né a banana a banana ela não tem como ela é uma fruta que não tem como se reproduzir per si né por exemplo só com o vento espalhando as sementes e tal a banana ela só se reproduz ela só se ela só viseja quando ela é levada de um lugar para outro né então a banana ela não pode ela não pode ela não se reproduz assim espontaneamente apenas levada por sementes carregadas e tal né é necessário que povos né algum povo alguma civilização leve a banana de um de um local para o outro certo e vamos lá André manda aí tem uma matéria na revista você falou isso na revista enigmas não me lembro qual o número agora sobre a rota do algodão que o algodão é a mesma coisa né matéria do Demetrio Lorim é importantíssima uma das matérias mais importantes da revista essa da rota do algodão não me lembro exatamente qual qual edição que é agora mas também fala que o algodão ele precisa ser cultivado né levado de um lugar para o outro e estranhamente tinha em todos os continentes isso só pode ter sido uma batida a tese do Demetrio que essa rota do algodão aí é bem maior do que estão falando que ele encontrou até evidências de pinturas aqui rupestres brasileiras que parecem que alguns indígenas estão usando roupas de algodão até está na está na matéria da revista enigmas olha só que maluco não eu acho que estava tudo pelado pô não é curioso que aparece acho que em umas pinturas foi recolhido pelo José de Azevedo Dantas né José de Azevedo Dantas aqui no Nordeste ele recolheu assim muitas pinturas e é uma pena que eu não estou com o livro dele aqui eu tenho esse livro né do Dantas e ali ele recolheu desenhos que infelizmente acho que nem existe mais hoje em dia foram destruídos mas pelo fato dele ter recolhido essas pinturas então acabaram se preservando nos desenhos dele nas reproduções dele só né e nessas nesses desenhos mostram por exemplo muitas pessoas assim usando roupas parecendo vestidos rapaz o André parece vestidos né tem até umas imagens assim que se tornaram mais conhecidas parece que estão usando guarda-chuva também portando sombrinhas né e assim usando mulheres usando roupas assim muito muito sabe tipo vestido mesmo né pode ser aí o caso pode ser aí o caso tem a matéria na revista Enigmas do Demetrio Lourinho eu vou trazer ele no canal eu acho que tem uma live aqui no canal com o Demetrio sobre a rota do algodão tem uma live é muito interessante é muito interessante esse estudo dele muito interessante mesmo agora você tem mais alguma informação? tá olhando aí não 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 tem são informações aí passe vamos lá vamos lá vamos lá eu queria partir para uma para 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 eu quero falar da doutrina Smithsonian não esquece isso também também então mais para encerrar aqui né então na ilha de Creta foram encontradas as ferramentas de 130 130 mil anos de Neandertais ok o barco mais antigo o barco mais antigo pelo que eu apurei foi encontrado na Holanda 10 mil anos porque até então o que eu saiba os barcos mais antigos registrados é aqueles que foram encontrados na região de Tassili né que tinham mais ou menos 8 mil anos na área de Tassili e Neager né o encontrado é fossilizado né é um é um barco então exatamente esse barco aqui é porque tem vestígios de embarcações muito de mais de 100 mil anos né de que navegava mas assim não 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 são embarcações mesmo é raro de encontrar né precisa estar fossilizado um monte de coisa assim exatamente então esse aqui por exemplo ele foi foi encontrado na Holanda né ele está sendo considerado o mais antigo ele se chama canoa de peste foi escavada em tronco de pinos silvestres datado de 8200 antes de cristo ele está no museu Drents na cidade holandesa de Aston né esse aí é um dos é o está sendo considerado atualmente pelo que eu apurei aí o mais antigo né exemplar exemplar tá e estava falando dos vikings né então é já existe essa incerteza total que os vikings estiveram no Canadá Lancie Middles exatamente Lancie Middles no ano 1021 tá ok e dizem que eles estavam atrás de madeira que os vikings eles geralmente navegavam em busca de madeira e sabe que isso estava nas tradições né dos 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 islandeses até eles sabiam até a datação e foi encontrado através dos mitos também exato agora os fenícios não pode né inclusive ó tá tá na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do século XIX uma reunião que teve em Copenhagen a notícia de uma uma reunião que teve em Copenhagen pra tratar do assunto de que os os nórdicos estiveram na América em mil mil depois de Cristo mais ou menos da datação do Lancie Middles isso foi no século XIX essa reunião quer dizer eles já sabiam isso claro claro assim só precisava da comprovação arqueológica no sentido de encontrar um lugar e falar ó mas aquele lugar é um lugarzinho pequeno uma vila né de uma uma instalação mas deve ter muitos mais vestígios dos vikings na América o que foi encontrado até agora foi aquilo mas eles estiveram aqui sim porque eles navegavam o Atlântico claro que é um livro que muitos consideram assim um livro que tem algumas incongruências e tal mas todo mundo deve conhecer o livro do Jacques Marie Jacques Marie os vikings no Brasil é uma das poucas literaturas adoro esse livro aqui eu acho porque o problema desse livro aqui é que tem umas fotos que o Marie andou você sabe disso ele não sei por que motivo não havia necessidade disso ele deu uma inventada olhando umas fotos aqui mas não tem por que mas tudo bem não tinha por que essa foto aqui por exemplo essa foto aqui é meio fake na verdade ele se bota como se estivesse aqui mas ele na verdade ele só se colocou na frente na frente na verdade é uma foto recortada você está vendo aqui não dá para ver muito bem parece que tem um buraco na cabeça dele ele recortou a foto com a tesoura está vendo em volta ele recortou com a tesoura e colou e colou em frente uma outra foto aqui das inscrições das sete cidades de sete cidades ele colocou como se estivesse lá porque em sete cidades por exemplo existem esses desenhos que parecem navios vikings essas embarcações vikings em sete cidades no Piauí são nítidas as embarcações em forma de olha aqui essa aqui por exemplo em forma de proa em forma de dragão é típica a típica embarcação vikings que é típica certo aquela cabeça aquela proa com aquelas figuras de dragão típicas dos vikings fora muitos outros indícios da presença vikings esse livro aqui apresenta muito desses indícios agora o problema é que a gente conhece por esse nome vikings mas o que é um vikings? então certamente não eram bárbaros como muitos pintavam certo eles não sabem definir muito bem porque eles falam germânicos mas o que é um germânico? cara é muito problemático não é à toa que o homem do bigode lá queria investigar o passado dos germânicos porque é realmente estranho o passado mas a gente conversa nisso a gente faz uma live só sobre germânicos e vikings para falar sobre isso mas estudem estudem sobre isso hoje em dia fala muito viking e tal mas tentem estudar sobre isso entender melhor vocês vão ver que tem muito furo nessas histórias isso exatamente esse nome germânico é um nome romano um nome que o romano dava para as tribos que moravam no que eles chamavam de germânia mas não é como eles se chamavam né mas a gente conversa sobre isso em uma outra hora que não é um assunto da live isso vamos lá André passa aí vai manda eu queria conversar com você Cláudio você que é um entendedor sei que é um entendedor dessas coisas vou falar do Instituto Smithsonian porque o Instituto Smithsonian para quem não conhece é um instituto muito bem falado muito bonito que veio através da elite mundial apareceu através da elite mundial no século XIX e hoje em dia tem recursos infindáveis porque ele é tipo uma autarquia dos Estados Unidos da América recebe recursos né do governo americano e é altamente influente nas academias nós sabemos isso ele tem uma influência imensa ele é baseado nas ideias de evolucionismo como o Cláudio falou ele é bem anti-religioso né anti-bíblia assim tudo tudo que tiver na bíblia é proibido por lá né tipo existência de gigantes essas coisas eles não na verdade eu sinto o Smithsonian não contra a alçada de gigantes que durante a história eles se interessaram demais por esse assunto sobre vestígios de gigantes mas sim porque isso é algo bíblico né eu senti pelo que eu estudei na história do Smithsonian e essa proibição de falar dos contatos transoceânicos que que eu acho que cada dia mais tá caindo diante dos fatos ela veio do Instituto Smithsonian lá na sua gênese lá no início pelos seus dois primeiros diretores eu tenho até um documento que eu trouxe na revista Enigmas número 17 que eu fiz uma matéria sobre gigantes revista Enigmas número 17 você vê né a live é pra falar da revista Enigmas 26 daí já falamos da 7 agora tá 17 da rota do algodão por isso que é importante você assinar ou adquirir o combo porque pra ter todas as edições mas eu vou ler aqui na tela que eu já li em outras lives um documento do Smithsonian que é o documento que basicamente proíbe o contato transoceânicos se falar nisso e isso vai migrar para as academias depois essa ordem né que foi dada aí é e isso vai chegar até os dias de hoje provavelmente então quem escreveu esse documento né foi o major John Wesley Powell geólogo e antropólogo ele foi gestor de Smithsonian de 1879 a 1902 é ele foi o fundador do da chamada né que a gente chama aqui no nosso meio outsider de doutrina Smithsonian é e que assim pra mim né eu até escrevo nessa matéria Cláudio é que hoje em dia não tem uma uma conspiração por trás disso mas só tem a questão de ser constrangedor você abandonar essa ideia sabe no meio do caminho é um negócio constrangedor que vai ter que mudar todo o entendimento da história esse documento aqui causou muitos muitos problemas até hoje na mente dos estudantes vamos lá o nome do documento é chamado On Limitations to the Use of Some Antropologic Data ele ele revela essa doutrina do Smithsonian então ele revela Cláudio um pensamento asqueroso que dominava o Instituto Smithsonian na época hoje em dia eles se fazem de politicamente corretos mas eu duvido que a elite lá do Smithsonian a elite do governo americano e etc pense ao contrário disso ainda no presente vamos lá vamos ver o que ele escreveu o nosso querido Wesley Powell obras de artes dispersas a origem e o desenvolvimento da arte na vida selvagem e bárbara ou seja ele está se referindo aos índios podem ser estudados de forma satisfatória aliás também dicas de costumes de costumes podem ser descobertas mas fora disso as descobertas feitas muitas vezes tem sido usadas ilegitimamente especialmente com o objetivo de conectar as tribos da América do Norte com povos das chamadas raças da antiguidade em outras partes do mundo a este respeito então não há necessidade de pesquisar a origem extralimital ou seja fora dos limites da América do Norte não é necessário então daí eu lembro do nosso arqueólogo da USP quando ele diz em outras palavras com palavras mais politicamente corretas mas meio que proibindo você de dizer que as coisas as realizações se você disser agora que as realizações não são dos índios é racismo mas nessa época a ideia dele Cláudio veio dessa época que ele nem sabe que a ideia veio daqui desse documento então ele diz que não há necessidade de pesquisar a origem extralimital por meio de tribos perdidas por qualquer arte lá exibida não há portanto nenhuma razão para procurarmos por uma origem extralimital ou seja fora da América do Norte através de tribos perdidas para as artes descobertas nos mounds os mounds que são morros arqueológicos que nem nós temos os teos na na Oriente Médio por exemplo né vai sambaquis e etc os mounds são morros que existem nos Estados Unidos que tem artefatos ali enterrados então ele diz que não precisa pesquisar nada que seja extralimital portanto será visto que é ilegítimo usar assunto pictográfico a uma data anterior a descoberta do continente por Colombo para fins históricos então quando você se afasta por um momento do pseudo científico os pictogramas dizem o seguinte esses são essencialmente selvagens estúpidos com mentes de crianças outras fotos e bulgingangas que encontramos nos dão essa dica de inteligência linguagem ou conhecimento superior são simplesmente rabiscos de crianças tentando deixar um registro truncado de sua visão infantil da história e da religião Wesley Powell John Wesley Powell gestor do Instituto Smithsonian de 1879 1902 e é o Instituto Smithsonian conforme está até nessa minha matéria da revista Enigmas 17 que é o maior caçador no mundo de vestígios de gigantes e etc de tudo que nos encaixa na história oficial e eu vou mais longe Cláudio eu considero o Instituto Smithsonian o verdadeiro escritor da história oficial que nós temos hoje através das suas doutrinas pode perceber que antes do Instituto Smithsonian existir não existia essa coisa da história ser contada de forma homogênea no mundo inteiro essas coisas que nós vemos aí por aí né do cara descobrir um sarcófago de 5 metros lá no Japão e ter vergonha de falar sobre isso será que o japonês um pesquisador japonês que desenterrasse isso em 1850 ele teria vergonha de imaginar que aquilo tivesse um gigante ali dentro não não teria ele poderia fazer essa suposição sem nenhum tipo de vergonha né então a partir dessas ordens que foram emanadas desse Instituto que inclusive né eu vi o ministro do do governo anterior ministro não quando ele trocou o embaixador nos Estados Unidos Unidos lembra eu vi o embaixador dos Estados Unidos novo todo entusiasmado falando que ele ia fazer uma parceria com o Smithsonian pro Smithsonian trazer professores para as nossas escolas aqui no Brasil ele estava todo empolgado dando entrevista na Jovem Pan falando isso olha o crime imagina eles conseguirem fazer uma parceria com o Smithsonian para eles instruírem aqui as nossas escolas os nossos alunos né é isso Cláudio que eu tinha para mostrar agora desenrola olha André essa visão smithsoniana chamemos assim não que infelizmente ela se tornou uma visão uma visão uma visão canhestra uma visão canhestra e que dominava né dominava é uma visão assim que ela herdou né ela herdou aquela postura dominante até o século 19 começo do século 20 mas mas que ela foi sendo quebrada vamos dizer assim ela essa visão aí de povos primitivos né que eram povos inferiores porque eu acho que aí vem vem de uma corrente eurocentrista essa visão em parte vem de uma visão eurocentrista de que só o homem europeu seria o homem né caucasiano aquela visão que a gente conhece muito bem né uma visão muito eurocentrista muito paroquial né que em grande medida foi quebrada porém né porém como ficou assim em termos oficiais e assim para os acadêmicos só o que vale como eu estava falando é né primeiro lugar o darwinismo o darwinismo é sagrado sagrado o smithsonian é o maior divulgador né o maior então o smithsonian seria então tudo no smithsonian o vaticano do evolucionismo do evolucionismo o darwinismo que aliás também é uma das maiores cretinistas porque sai muito bem né todo mundo sabe isso hoje que nem sequer foi darwin que elaborou a teoria evolucionista não é gozado isso né foi o avô dele né o darwin se baseou totalmente nas ideias do avô dele né do erasmos darwin certo do erasmos darwin quer dizer é assim algo assim tão tão louco isso né é bizarro é bizarro é totalmente bizarro né e o darwin a gente sabe muito bem quem era bem o charles darwin né que ele estava ligado que se você não posso falar a gente não pode falar aqui né que sociedade ele estava ligado né e tal né então essa ficou né ficou e assim eu diria André que ainda bem viu ainda bem que as pessoas hoje tem meios de apurar a verdade né se a pessoa não foi embotada agora agora é claro que por exemplo a maioria dos acadêmicos vai falar também para para smithsonia e todos os darwinistas todos os os evolucionistas por quê porque isso é que dá bolsa né todo acadêmico hoje vive primordialmente o de bolsa né vive ali de se depende de orientador de professor para encampar a sua tese a sua pesquisa quem que patrocina as pesquisas científicas é a elite aonde você está falando que lugar as pesquisas científicas de ponta são patrocinadas por quem então todos por quem pela elite de financiamento governamental primeiro lugar de bolsa ou governamental ou dos institutos de grandes corporações de grandes de grandes é de grandes fundações geralmente a fundação Rockefeller é uma fundação que dá muito dinheiro para pesquisa geralmente sim a fundação o Instituto Max Bank é a Rockefeller patrocinou muitas petições boas vamos dizer que tem muitos antropólogos que espertamente conseguiram uma grana da fundação e fizeram assim pesquisas mas eu estou dizendo isso daí tudo está na mão da elite cara então esse que é o problema eles estão na mãozinha da elite esse que é o problema os acadêmicos hoje eles fazem parte de uma eles são súditos de uma religião é uma certa de certa forma é uma religião tudo isso você não pode sair fora desse discurso aí esses dogmas são incontestáveis olha hoje é mais fácil você contestar todos os dogmas da igreja e você não vai sofrer nada fazendo isso do que você contestar os dogmas científicos se você quiser isso sua carreira está acabada você está acabado você não vai conseguir mais bolsa financiamento nada você está destruído destroçado então aí que eu me pergunto será que é sincero também a postura de muitos acadêmicos sabe ele às vezes ele tem que escrever aquilo porque ele tem que ir naquela linha ele não pode sair daquela linha ele tem que ele tem que ele tem que acatar né é a religião atual ele tem que acatar então não tem não tem escapatória certo então no Brasil é pior ainda eu diria viu André porque no Brasil talvez lá fora alguns alguns acadêmicos pesquisadores tenham talvez um pouco mais de independência talvez né por uma não sei se tiver aí uma autonomia financeira maior não especulo aqui mas também não diria que é muito não mas no Brasil é pior porque todos dependem da bolsa da maldita CAPS e da CNPQ certo todo mundo depende ou é CAPS ou é CNPQ né e aí é pior ainda porque não é só a questão da de você seguir os cânones você não poder fugir dos cânones pior ainda porque tem até questões ideológicas no meio você sabe disso né é o cara que não reza a cartilha ideológica né não vai conseguir nada então é pior ainda né mas o André graças a Deus que que já não há essas amarras né tem você tem a sua revista né tem enigmas tem muitos pesquisadores hoje que não tem rabo preso que não tem compromisso aí com esse pessoal pode falar o que quiser pode né pode expor as ideias pode fazer a arqueologia avançar então eu conheci muitos 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 arqueólogos de primeira no Brasil e que como infelizmente não estavam vinculados aí a essa seara oficialesca então eram de certa forma marginalizados como o próprio Aurélio né André o próprio Aurélio abriu que apesar dele ele dava aula em faculdade mas ele dava aula em faculdade geralmente eram faculdades particulares quando eu conheci ele estava dando aula em Bimorumbi e tal ele não era um arqueólogo aí como esse Walter Neves como né como esse pessoal aí da né da vinculado aí os grandes centros e institutos aí de arqueologia né ele não era e aí que está o Aurélio produziu pra mim os melhores trabalhos de arqueologia no Brasil sim né os melhores livros e melhores trabalhos foram o Aurélio que produziu né enquanto o pessoal todo fica estacionado aí né cerâmica só analisando cerâmica olha aí esse negócio de ficar analisando cerâmica olha é um negócio doentio né André cerâmica é cerâmica e artefatos líticos e caminhamentos sistemáticos olha já que você tocou nesse assunto André então vamos falar mais uma falta de imaginação gente as verdades são as seguintes até um tempo atrás esses artefatos tinham um horror assim sabe tinham um horror até mesmo qualquer indício que distoasse um pouco sim eles enterravam de volta até essa merda aí se encontrar um artefato assim um oparte por exemplo os caras enterram meu eles enterram de volta entendeu ou jogam fora sei lá e se desfazem mas ele isso aí algo muito mais comum do que se pensa que eles faziam tá houve uma destruição assim olha só para lembrar olha só para não algo que foi destruído no Brasil eu estava falando de Sambaqui ok havia também uma obsessão doentia por Sambaqui né não havia aí não existe a obsessão doentia o Sambaqui mas o mas o em relação a Sambaqui eu acho que até havia havia por exemplo havia há uns 100 200 anos atrás Sambaquis bem preservados que é uma vez das montanhas piramidais né Andra sim tinha um lá no praio do Santa Catarina ali perto do Ipuan que era 60 80 metros era uma pirâmide exatamente pirâmides eram mounds na verdade mounds em formato de pirâmides e se você falou em mounds lá no Japão eu encontrei muitos mounds também muitos mounds é muito comum isso também no Japão é muito então os Estados Unidos tem um monte também de mounds é bastante comum circulares em formato circular piramidal mas em relação aos Sambaquis se eles tivessem sido preservados imagina o corpo que a gente não teria de seria algo sensacional foi tudo destruído Sambaquis eles usavam Sambaquis para construir em casas muitas vezes pegavam e usavam a matéria priva do Sambaquis até os jesuítas usaram muito Sambaqui também eles pegavam aquilo ali moiam com óleo de baleia misturavam com óleo de baleia para fazer a argamassa para fazer as igrejas as construções jesuíticas então eles arrasaram seria interessante se a gente tivesse preservado o Sambaquis seria maravilhoso então veja a arqueologia brasileira já começou até os Sambaquis que eles adoravam tanto foram destruídos foram completamente destruídos os Sambaquis não restou nada e quantas muralhas dizem que haviam certos muros que haviam ainda em certos lugares e que foi destruído também por exemplo vou contar uma história interessante a minha mãe o André minha mãe morou em Santana de Parnaíba perto de São Roque e tal e a minha mãe ela lembra ela conta isso nitidamente e ela me fala havia uma cidade uma espécie de cidade perdida lá em Santana de Parnaíba que ela brincava quando era criança André minha mãe ela não tem a mínima noção do que é cidade perdida só me conta assim havia construções de pedras enormes pedras gigantescas construções megalíticas que ninguém sabia o que era não era ela falava assim era certeza que não era restos de igrejas coloniais não era nada disso era uma espécie de cidade perdida que era Santana de Parnaíba sabe aí quando a minha mãe me falava isso eu fiquei doido Cláudio tem pelo Brasil inteiro essas construções então exatamente aí eu fui para Santana de Parnaíba procurando fui lá voltei lá não tem mais nada naquela minha mãe foi junto comigo na mesma área onde ela falava que brincava quando era criança nessa região nessa área foi todo meio destruído construção civil usaram as pedras levaram tudo embora então eu fiz explorações em Bofete ali eu encontrei umas construções de pedra não sei se ainda tem até hoje porque isso foi nos anos 90 meados anos 90 a gente encontrou umas construções lá você foi nas Três Pedras nas Três Pedras nós fomos lá escalamos as Três Pedras pesquisamos Três Fidelis é uma região fantástica tem muito que você pesquisar porque ali tem muitas eu observei que tem muitas cavernas assim mostraram nas pedras buracos nos altos sim são subidouros interessante nunca ninguém explorou nada ali parece até hoje eu fiz uma pesquisa por anos então é muito interessante tem muita eu explorei bem eu subi até na cabeça do gigante então então muito legal a barriga isso exatamente que dá pra ver de longe você vê o gigante deitado é subindo todas as partes do gigante que legal maravilha então maravilha então é isso daí André então é isso que acontece certo então você encontra você encontra tudo isso por exemplo até na Pedra da Gávea por exemplo dizem que chegaram até dinamitar você vê essa história chegaram até dinamitar a pedra estragaram algumas partes lá da Pedra da Gávea porque os idiotas lá acharam que tinham tesouro lá e dinamitaram entendeu então o que foi o que teve de e assim você viu que os arqueólogos não se interessaram também por Pedra da Gávea as inscrições que dizem que no início eram fenícias tiro fenícia abadesia primeiro gênero de jetball estaria gravado ali na cabeça da Pedra da Gávea e alguns dizem que não não é bem fenícia Bernardo da Silva Ramos interpretou como fenícia e tal Alfredo Brandão tantos outros que interpretaram essas escritas escreveram livros essenciais que estão aí certo mas ainda até hoje está tudo por ser ainda devidamente identificado pelo que eu saiba até hoje não há um consenso respeito não tem essas construções no Brasil que estão por todos os lados mas falam que é engenho você vê que o negócio é nitidamente não é um engenho falam que é engenho falam que é fortificação colonial mas não tem registro da construção não tem nada ninguém sabe nada sobre aquilo na verdade são ideias que os acadêmicos dão sobre aquilo entende mas não tem realmente um registro e eu estou colocando isso como um trabalho cara a gente documentar tudo isso quem sabe no futuro até ter um livro sobre essas construções até porque quando o pessoal local vai fazer uma pesquisa sobre aquilo ele não tem uma visão macro ele não está olhando outras construções só está olhando a do local e muitas vezes tem uma um recurso muito pequeno então o cara faz pesquisa de um dois dias e acabou por falta de recurso mesmo a prefeitura dá um recurso pequenininho lá para o cara o cara faz ou para pesquisador ou para o pesquisador e logo abandona a gente vê sítios arqueológicos que foram escavados Cláudio numa profundidade muito pequena por conta por conta de orçamento tem tudo isso por trás também porque custa você ir até o local e ficar lá hospedado tem um custo tem várias coisas tem várias já está me faltando as palavras já que horas são se falta 15 para as 11 tem muitas me fugiu a palavra muitas variáveis na equação é é isso mas olha infelizmente André o que já foi destruído não há como repor muita coisa o caminho Pé-Biru foi inteiro destruído tem um resquício em Pitanga Paraná o estado do Paraná fez um trabalho muito bonito do caminho Pé-Biru eles tem um mapa realmente é o único estado que fez isso mas o caminho Pé-Biru começava em São Paulo imaginar que poderia ter até indícios na própria cidade de São Paulo é não ele passava pela Sorocaba Sorocaba era a paragem importante do caminho Pé-Biru e assim por isso que a Raposo Tavares dizem que foi construída inteirinha em cima do caminho Pé-Biru que pega São Paulo Sorocaba Raposo Tavares ali Exatamente Eu morei por exemplo o primeiro lugar onde eu morei em São Paulo onde eu nasci foi na rua Assungui no bairro do Bosque da Saúde e aí consultando sobre o Pé-Biru fiquei sabendo que na rua Assungui passava provavelmente o caminho de Pé-Biru exatamente onde eu morei então é muito fantástico a existência você saber a sonoridade da palavra Pé-Biru a sonoridade dela é acadiana você já ouviu a palavra Nibiru por exemplo é é verdade olha mais uma é verdade e Abiru é o nome de um povo que existia semita no Oriente Médio chamava Abiru o povo chamava Abiru como pode uma coisa dessa é então é então meu será que nós não ficamos muito tempo apenas é assim presos né como presos a uma estreita né uma estreitíssima faixa da história apenas né estreitíssima porque até isso que a gente está falando se a gente falasse isso aqui na minha época de escola meu eu estaria ferrado é eu já perdi toda a vergonha já eu poderia não poderia falar dessas questões André né você poderia mas ainda bem que tudo isso já mudou né André tudo isso não eu confesso até que quando eu comecei o canal eu comecei o canal chutando também né aqui o canal comecei a chutar o primeiro vídeo que eu fiz assim de sucesso foi lá no canal do Wagner no Mundo Proibido eu já cheguei falando dos sumérios né na América um vídeo lá que tem 500 mil views sei lá um vídeo que tem muita visualização e eu já cheguei chutando né o balde mas eu já tinha um tempo antes de palestras e tal aula e etc né mas lá no início eu tinha muita vergonha de falar sobre essas coisas só guardava pra mim mas faz mais de 10 anos já ficou lá atrás já perdi totalmente a vergonha já hoje em dia eu tô na tranquilidade de quem tem razão sabe pode vir tipo assim o acadêmico ele usa muito aquela palavra pra tentar te te intimidar o acadêmico usa duas palavras de intimidação pseudociência e fantasia já percebeu eles usam muito essas duas palavras se você fala alguma coisa que ele não gosta ele fala pseudociência essas fantasias que você imagina eles é sempre igual cara é um é um linguajar sabe assim intimidatório nossa eu não sinto mais nada quando eu escuto isso inclusive o nosso arqueólogo da USP nesse vídeo ele fala fantasias ele fala assim esse pseudociência ele fala todas essas palavras aí no vídeo da BBC não intimidou em nada eu gravei um vídeo resposta pra ele daqui no canal mostrando que o racista era ele porque porque o racista era ele porque assim ele não acredita nada ao que os indígenas contaram nada tudo que ele estuda é ao contrário tudo que ele fala é ao contrário das tradições indígenas quem que é racista então quem é racista Cláudio fala pra mim não é lógico que a gente sabe muito bem quem que é racista no fundo quando você nega quando você coloca sua cultura eurocentrista acima de todo conhecimento indígena conhecimento africano acima do você se sente acima mesmo não tendo vivido na época você não vai escutar os os anciões dessas tribos nada quem que é racista eu tudo que eu falo aqui no meu canal é baseado nas tradições nas tradições sumérias nas tradições egípcias e etc 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 tradições indígenas eu diria que André ainda bem que ainda bem que tudo isso aí já mudou mudou aonde? só aqui no nosso canal já mudou aí pelo menos entre nós entre o nosso público aqui mas você vê que livros a respeito desse assunto já existem há décadas já não existe uma mudança existe uma mudança a gente está aqui na vanguarda de uma quebra de paradigma eu sempre falei aqui olha aqui um livro muito interessante se alguém não ah esse livro é ótimo aqui é essencial do relato do Castelo Branco da história brasileira inclusive eu fiz uma expedição com o sobrinho dele o Rui Castelo Branco maravilha maravilha fiz duas expedições com ele uma para Bolívia e outra para Amapá ele é interessado nesse assunto é um médico paulistano ele é interessado nisso por causa desse livro aí do parente dele Rui um grande abraço Rui Castelo Branco foi ele que me mostrou esse livro aí falou esse aqui foi um parente meu que escreveu maravilha maravilha inclusive foi nesse livro que eu vi pela primeira vez a estatueta do do Percy Fawcett essa aqui exatamente foi nesse livro que eu vi pela primeira vez esse livro faz comparações também entre escritas do mundo inteiro mostrando as semelhanças e e mostra por exemplo também algumas algumas monumentos megalíticos do Brasil que na época ainda não eram muito conhecidas e esse livro dos anos 60 que ele mostrou bem como as ruindas de Paraúna por exemplo uma delas muito interessante essa ruinda de Paraúna fala também do do Peabiru aqui esse livro das Amazonas os amuletos verdes das Amazonas além da lenda de Sumé além da de Sumé também né André outra 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 indício aí de que algo de muito universal se passa no mundo não porque também é algo que está espalhado em todo que é lugar né na América então nem se fala existem até as pegadas do Sumé né em vários locais você deve ter visto já então quem era o Sumé alguns acham que era algum apóstolo né algum apóstolo algum pregador falou que pode ser um pregador irlandês todo tipo de teoria já mas até hoje né pode ser um apóstolo de um dos apóstolos de Cristo que veio parar na América né e parece que era algum tipo de pregador realmente né sabe que não era apenas um acho que eram vários pelo jeito que vieram parar estão perguntando o nome do livro aqui várias pessoas qual livro esse livro esse que você mostrou agora é fato história brasileira pré-história brasileira do Renato Castelo Branco tá bem antigo esse livro aqui é só encontra em Sebo né é da editora Quatro Artes em convênio com o MEC 1971 tá foi publicado esse livro 71 isso aí nossa com o MEC na época que o MEC era bom né que servia pra alguma coisa pelo jeito exatamente exatamente olha aqui aqui alguns capítulos do livro uma ilha chamada Brasil citando aqui o Lund ele cita o Lund W Lund o homem da Lagoa Santa e o povoamento das Américas o homem do Sambaquis o homem do Pacoval da ilha de Marajó o homem da artistas que é pra história de Minas Gerais escrita pra histórica brasileira são megalítica o Brasil templo megalítico de Montenegro no Rio Grande do Sul olha que interessante tá esquecido isso hein Paraúna cidade de Paraúna sete cidades cidades perdidas do oeste Cinco Horá a cidade 512 né o Fawcett Santo Homé e o Peabiru e as Amazonas livro aqui é muito muito bom essencial né ele faz aí uma comparação entre várias escritas de ele é da Páscoa ele faz um paralelo entre as escritas ele é da Páscoa e o do do monumento do Ingá ele encontra várias semelhanças por aí vai né o pessoal quer ver os livros aí ó esse livro aqui também eu acho essencial é o Os Filhos do Sol do Marcelo Homé tá sobre a a pedra pintada ele faz uma expedição a pedra pintada né é muito bom esse livro também e ele encontra também vários indícios de uma cultura universal né as mesmas inscrições que encontra no Amazonas você encontra em vários locais aquele encontra até aqui ó indícios de 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 cavalos carruagens cretenses só vejam só na América isso né até até mesmo indícios cretenses né e também fala do Fawcett agora a grande a grande assunto do livro é a pedra pintada né pedra pintada fica aqui no Rio Parima até hoje é uma grande atração tá lá até hoje aí numa pra ser visitado tem muitas pinturas o Pestet na pedra pintada tem alguns dolmens também um lugar para ser devidamente explorado ainda né bastante explorado ainda dá pra descobrir muito nesse local aí então é isso André um beijo eu vou eu vou vou passar rapidamente um recado do Colégio dos Magos aqui pro pessoal né a gente já volta O ser humano é formado de matéria e energia a frequência energética do nosso organismo está intimamente relacionada ao nosso bem-estar o Colégio dos Magos desde 1977 tem a missão de elevar a frequência energética de seus alunos e trazer um conteúdo completo sobre diversos temas relacionados às ciências ocultas através de exercícios práticos seu intuito é equilibrar a mente as emoções e o espírito e preparar nosso organismo bioenergético para a prática da magia conheça mais sobre o conteúdo do curso clicando no link da descrição Colégio dos Magos desde 1977 transmitindo conhecimento e prática elevando mente e espírito agora vamos ao vídeo apoiem aí quem apoia o canal colégiodosmagos.com.br dá uma entrada no site lá e diz que veio pelo canal André de Pierre também dá uma chegada na loja Enigmas você vê nós citamos várias revistas Enigmas aqui adquire a assinatura ou combo da revista Enigmas também tem a revista Enigmas edição 26 matéria especialíssima tem a matéria do Cláudio tem a minha matéria que é a matéria de capa sobre a descoberta aqui no interior de São Paulo lojaenigmas.com.br e também tem o livro do Cláudio por lá livro Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente do Cláudio Suenaga que inclusive eu vou estar lançando mais livros do Cláudio esse ano temos projetos a gente conversa quando estivermos mais próximo do lançamento beleza então é isso Cláudio vamos vamos aí as considerações finais que você tem para contar para a gente não André existem tantos livros como esses que eu mostrei antigos que já vem aí de décadas mostrando que mostrando que esse conhecimento arqueológico foi mantido oculto já existe há muito tempo não adianta eu querer não adianta eu querer obliterar porque o conhecimento está aí pessoas que se informam e que vão atrás certo acabam fatalmente descobrindo então não adianta aí a própria a própria arquilogia oficial está sendo obrigada a reconhecer tardiamente embora tardiamente navegações marítimas quer dizer hoje que eles falam isso de uma maneira tão natural que não são naturalistas então tem uma maneira tão natural aí como que fossem eles que tivessem elaborado suas teorias eles nunca se referem lá atrás aos que aos que primeiro primeiro pensaram e foram defenestrados eu acho isso uma tremenda sinceramente André pronunciar outro termo não conheço outro termo não sei sacanagem sabe não conheço outro termo aí sabe e claro que hoje hoje com todo o instrumental toda a tecnologia que eles possuem fica fácil fica fácil você provar fica fácil e também com todo o respaldo que eles possuem todo o pessoal possui fica fácil quero ver eles terem feito isso nessas épocas em que o sujeito era jogado aí no limbo eu queria ver isso então a gente pelo menos nós aqui nós nós reverenciamos os verdadeiros os que verdadeiramente sabe chegaram essas conclusões tiveram esses insights nós prestamos tributo a esse pessoal aí certo e como a própria Tor Hayerdal a gente tem que prestar um tributo ao Tor Hayerdal sempre sempre lembrar do nome do Hayerdal que claro que ele cometeu equívocos também lógico lógico que ele cometeu equívocos claro que ele também tinha algumas idiosincrasias né mas o Tor ele deixou uma obra tão extensa né ele escreveu além de escrever a Expedição Contique né retratando a descrevendo toda sabe que o livro Expedição Contique vendeu 30 milhões exemplares né André ainda bem que é um livro que fez muito sucesso né aí o o Tor depois escreveu esse livro aqui por exemplo logo em seguida praticamente logo em seguida ao Contique ele lançou isso aqui o Aku Aku tá eu tenho essa edição raríssima aqui do Aku Aku né que é o que é que a Expedição que ele fez ele passou mais de um ano morando na Ilha da Páscoa né levou ele foi com um navio ele alugou um navio pesqueiro né um livro pesqueiro lá e equipou todo o navio levou um ano ele levou mantimento suficiente para passar um ano na Ilha da Páscoa levou a mulher dele na época Ivone a filha o filho dele também o Thor Junior também foi eles passaram um ano na Ilha da Páscoa e foi foi nessa Expedição na Ilha da Páscoa que tá nesse livro aqui que eles descobriram por exemplo aquelas estátuas que estavam enterradas até então exatamente até o pescoço então muitos olhavam aquilo ali pensavam que eram estátuas pequenas de repente começaram a escavar e foi com o Thor que eles começaram antes do Thor ninguém fala né você vê aqueles canaizinhos do Instagram do TikTok eu não tenho o TikTok mas eu imagino que os caras fazem uns videozinhos podres que tem 500 mil views eles não citam o Thor eles falam como se ao corpo da estátua fosse encontrado tivesse sido encontrado ontem não citam então vou ver se eu acho vamos ver se eu acho ah tá aqui a foto olha aqui não sei se dá pra ver não sei se vai dar pra ver aqui a foto tá vendo foi esse o trabalho que eles fizeram foi a primeira vez que eles fizeram ninguém até então tinha desenterrado seus estados olha que incrível foi preciso o Thor ir lá e a equipe dele no começo dos anos 50 para que eles começassem a descobrir e tem inscrições também exato nessas estátuas eles começaram a descobrir coisas que eles também não sabiam que na barriga da estátua havia aquelas inscrições havia inscrições e havia até desenhos de barcos 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 de junco desenhados nas estátuas e o Thor também encontrou nossa vou comprar esse livro será ele é raríssimo é raríssimo esse livro aqui eu consegui num sebo rapaz há mais de 20 anos atrás 30 anos atrás eu comprei esse livro num sebo quando eu encontrei ele eu catei catei na hora porque esse livro aqui é muito raro deixa eu ver a data aqui ver se eu acho a data ele é muito raro mesmo é da edições melhoramentos edições melhoramentos que foi com os livros do Thor aqui no Brasil acho que ele não tem data o livro não tem data é dos anos 50 começo dos anos 50 o livro entendeu então mas no sebo vocês encontram aí devem encontrar em sebo por aí não é muito difícil de achar e o Thor também foi o primeiro o primeiro a entrar nas cavernas não sei se as pessoas sabem que na Ilha da Pássica está cheio de cavernas subterrâneas e o Thor ninguém podia entrar era tabu era considerado tabu porque era uma violação na verdade essas cavernas serviam de túmulo para os antepassados muitos corpos eram colocados nessas cavernas subterrâneas e também muitas esculturas que eram feitas ou eram feitas pelos próprios mortos ou eram colocadas ali também para acompanhar a viagem ou além desses mortos e o Thor foi o primeiro a ter autorização para entrar dentro dessas cavernas que era até perigoso porque estava cheio de escorpião sabe André aranha escorpião ele entrou e estava às vezes o buraco era tão estreito que passava só uma pessoa então passava uma pessoa por vezes algo até meio denotador ele filmou algumas dessas incursões num documentário que ele fez sobre a Ilha da Pássica ele mostra como é que como é que foi como é que eles entraram não era não foi bolinho não e aí eles encontraram por exemplo esse tipo de de escultura eles encontraram dentro dessas cavernas na Ilha da Pássica note que por exemplo essa parece um barco com a vela um barco mesmo um barco com três com três velas né tipo um barco de junco né é um barco de junco provavelmente certo interessante exatamente então o Thor ele também foi o primeiro a tentar explicar como é que as estátuas foram movidas né ele 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 fez aquela experiência de pegar os nativos e eles fizeram pegar uma estátua que não era das maiores né não era das maiores mas estátua até pequena em relação às outras mas aí eles fizeram aquela aquela tentativa de de transportar estátua naquela base né colocando um monte de pedras embaixo depois amarrando com cordas e usando usando toras para mas era uma estátua pequena né então não deu para realmente assim ter uma uma comprovação de que as estátuas foram transportadas dessa forma né mas de qualquer forma o Thor foi o ele foi ele chegou a ser reverenciado na ilha né como uma espécie de reencarnação né dos deuses dos deuses da ilha da Páscoa tal a influência que o Thor teve na no local né e ele também o mais incrível que depois ele saiu da ilha da Páscoa ele foi até uma ilha vizinha chamada de Rapa It Rapa Nui significa grande né Nui é grande né aí ele foi na It que é pequena Rapa It seria a ilha pequena aí ele foi na Rapa It ele descobriu ali descobriu não quer dizer redescobriu vamos dizer assim né terraço gigantesco em forma de pirâmide né muito por exemplo tá aqui ó das fotos aqui ó ele redescobriu em forma de pirâmide é uma pirâmide é uma pirâmide e ele disse que isso aqui por exemplo ele foi foi esculpido na própria rocha o Thor falou que eles atacaram com instrumentos com instrumentos né a rocha esculpiram na própria rocha né essa estrutura piramidal aí escalonada e tal isso numa época que praticamente né quase não se falava em né hoje já é comum né você falar em estruturas piramidais tudo que é lugar né agora você acha que a escrita é uma coisa incrível a escrita né os caras falam do cuneiforme e tal se eu disser pra você que na ilha da páscoa eles tinham escrita então onde que veio isso o rongo rongo até a contra capa por exemplo é uma reprodução aí mas de onde veio o rongo rongo aí que está quer dizer eu sempre quando eu falo de ilha da páscoa aqui no canal eu sempre desafio o seguinte ache a ilha da páscoa no oceano pacífico a ilha de páscoa no oceano pacífico sem usar a busca eu desafio fica 4 mil quilômetros da costa do Chile só pra dar uma dica aí é a ilha mais daí vocês vão entender o absurdo que é tudo isso que a história está completamente errada eu chego a imaginar coisas aí até mais estrombólicas sim rongo rongo olha aqui por exemplo essa aqui mais um pouco aí da escrita e tal sim eu acho eu acho possível aqui ó vindo de mu vindo desse continente de mu deve ter existido mesmo cara e aparece que é uma semelhança entre a escrita e o livro por favor esse aqui do Thor é o aquaco o segredo da ilha da pásco aquaco aquaco seria o ele chamou aquaco é o poder essa força tipo humana algo assim entendeu um termo para nome de poder na ilha da páscoa uma força seria o aquaco o cara tem o aquaco entendeu quer dizer o cara tem a força algo algo do gênero escrita rongo rongo como é que pode isso gente rongo rongo escrita então parece que as semelhanças entre a escrita rongo rongo e o enga tem tem semelhanças falar em enga eu estou com outro livro muito interessante aqui acho que você conhece né André esse livro talvez alguém não conheça chama os astrônomos pré-históricos do enga escrito por um médico esse cara é um médico o Francisco que a sua faria ele era médico e nas horas vagas gostava de decifrar símbolos ele disse que conseguiu decifrar os símbolos nesse livro muitos disseram o Baraldi o Baraldi eu estou fazendo o meu trabalho eu coloco aqui porque há alguns anos eu já estou tentando decifrar aqui fazendo um trabalho a parte também vou fazer um livro segundo aqui olha o Faria o que ele fez ele era uma espécie de mapa ele poderia ser um mapa astronômico ele até faz aqui uma tentativa de de ver um mapa astronômico no enga mas é um livro muito muito legal também esse livro aqui do Faria eu vi uma entrevista dele uma vez na televisão ele explicando então vale a pena vale a pena dar uma estudada nesse livro aqui então é isso André o que mais tem mais um aqui um livro do Sampaio do Fernando Sampaio as Amazonas da editora Aquarius que editou a editora Aquarius editava um monte de livros nessa época dos anos 70 de arqueologia de tem muitos livros tem muitos essas ideias que a gente está trazendo não são vozes da nossa cabeça então para você ver como é antigo esse livro aqui mesmo é de 74 As Amazonas A Tribo das Mulheres Guerreiras do Fernando G. Sampaio A Derrota do Matriarcado pelos Filhos do Sol também é um livro que se acha só em sebo hoje em dia mas vale muito a pena esse livro aqui sobre as Amazonas eu acho que é o livro mais completo até hoje sobre as Amazonas no Brasil o Fernando Sampaio que ele escreveu também um outro livro chamado A Verdade sobre os Deuses Astronautas tem outro livro sobre a Verdade sobre os Deuses Astronautas que ele detona o Danica tem muitos livros assim muitos livros assim não os deuses não eram astronautas as verdades sobre os deuses astronautas mas agora aqui para esculhambar um pouco esculhambardão porque eu gosto muito do livro do Childress Cidades Perguntas eu tenho esse livro em inglês ele mesmo me deu ele me deu essa coletânea muito legal porque nesse livro aqui a gente estava falando todos os assuntos tem a ver porque tem tudo a ver tem a ver tem tudo a ver porque nesse livro aqui David Hatcher Childress ele traça esses paralelos todos em todas as culturas do mundo e aí ele ele vem para o Brasil ele tem vários capítulos sobre o Brasil aqui e que ele ele fica falando enquanto ele estava viajando ele fala assim nossa as semelhanças também aqui das cidades perdidas do Brasil das inscrições de tudo semelhante em todo lugar do mundo que você viaja ao lugar do mundo e fala é tudo parecido é tudo é a mesma ele faz traça os mesmos paralelos do Childress muito interessante é o Childress viajou até para Namadol cara ele foi um dos divulgadores de Namadol eu vi o Graham Hancock eu vi o primeiro episódio o pessoal aqui do canal pediu para eu assistir a série Netflix lá do Graham Hancock eu vi o primeiro episódio que fala da da pirâmide da Indonésia que já tem matéria há quatro anos lá no meu canal mas ele é percussor desse trabalho da pirâmide da Indonésia que seria a construção mais antiga do mundo eu achei muito bem feito o documentário mas eu lembrei do Childress porque tem muita coisa que ele fala lá que o Childress eu acho que pesquisou antes dele até inclusive essa correlação dessa pirâmide da Indonésia com o Namadol que tem as mesmas características isso aqueles os blocos sim os blocos são parecidos para quem quiser saber mais sobre a pirâmide da Indonésia que é um assunto muito interessante e que está nessa série do Graham Hancock que é sucesso no Netflix entra no site da revista Enigmas vai na busca escreve pirâmide da Indonésia tem uma matéria do Humberto Landin bem extensa inclusive mostrando formas de datação mas leia essa matéria e assiste o primeiro episódio da série do Netflix porque tem novas datações com coisas espetaculares e coisas mais recentes que foram feitas Enigmáticas Pirâmides da Indonésia pode ter 25 mil anos é Gunung Padang Gunung Padang é e eu conheci muitos indonésios sabia que eu vivi então a Indonésia pelo jeito tem a Omerectus indo para lá era um lugar importante na pré-história eu perguntava para os indonésios em que eu convivi trabalhei junto com vários indonésios aliás é um povo maravilhoso um dos povos sabe as pessoas mais tranquilas mais pacíficas que eu conhecia são indonésios impressionante e eu perguntava para os indonésios a respeito da pirâmide Gunung Padang para eles aquilo ali era uma sabe isso daí sabe era um negócio para eles banal rapaz é gozado tem mais coisas lá bem manquistas aqui na Indonésia você tropeça é um país assim diria que olha talvez os dois países mais ricos em arqueologia no mundo Peru em primeiro lugar o Peru em segundo a Indonésia é porque no Brasil não pode achar nada porque senão nós seríamos um pequeno na Amazônia não tem nada o arqueólogo da USP ele fala não a gente já sabe tudo que tem na Amazônia a cerâmica como assim você sabe tudo que tem na Amazônia você está louco esse livro do Renato Castelo Branco acho que até pelo título ele é interessante porque o título é pré-história brasileira até então esse livro foi o primeiro livro no Brasil que resolveu escrever o livro pré-história brasileira o Schwenhagen não escreveu pré-história brasileira mas ele ele tentou correlacionar uma história com datações e tudo que eu achei genial no trabalho dele colocar a data exatamente o Ludwig Schovenago que é um livro dos anos 20 esse livro é uma obra-prima esse livro é uma obra-prima o que aconteceu com o livro foi assim ele foi publicado nos anos 20 diz que até o Schovenago ele gostava ele não tinha nenhum título direito para esse livro foi uma coisa formal ele era um alemãozão o pessoal falava que vivia em bares tomando uma discutia esses assuntos falando com as pessoas diz que ele ficava conversando com as pessoas no bar em qualquer lugar o livro ficou totalmente esquecido não foi isso André? ficou totalmente esquecido e foi relançado foi relançado nos anos 70 nos 50 anos o livro ficou com o ostracismo com o ostracismo então é isso na verdade aquela questão do Sirius Gordon e a Pedra da Paraíba trouxe muita luz a essas coisas foi que inclusive eu não sei qual edição que você tem é a edição que tem o prefácio do cara que relançou ele vai falar da Pedra da Paraíba eu acho nesse prefácio é um livro que no meu curso o Verdadeira História da Humanidade a gente fez umas 12 aulas desse livro dá pra acreditar que deu 12 aulas nossa senhora é um livro é uma uma clima porque assim você vai consultando quando você pega pra estudar ele ponto por ponto e vê as fontes e as datas você encontra todas as fontes que ele dá cara o S. Moedas ele era austríaco mas ele era falado como um alemãozão porque eles não falavam um austraicão não o pessoal chama de alemão chama de ele era austríaco mas o pessoal chamava ele de alemãozão chove na água a vida dele é misteriosa também né André a vida dele é misteriosíssima ninguém sabe onde ele morreu eu fui perguntando meu aonde esse cara reuniu esse conhecimento até hoje me pergunto eu fico pensando se ele era parte de alguma sociedade secreta alguma coisa assim que ele tinha um conhecimento de fontes que mas também né ele vinha de uma escola como eu já disse aí em outras lives na época existia uma cultura muito pujante no mundo germânico né então pode ser que ele tenha entrado em contato realmente com livros clássicos de história clássica né que a gente aqui não tem tanto acesso que ele cita realmente o Diodoro Ciclos né ele cita Heródoto que o Diodoro Ciclos que é uma das obras mais citadas do mundo antigo que não tem todos os livros você consegue acreditar nisso como que pode não tem a tem só uma parte dos livros dele e mesmo assim a melhor fonte né o que é engraçado que olha aqui na introdução foi feito pelo Moacir Lopes né você tá falando aí do que foi Moacir Lopes setembro de 1970 foi a introdução do livro Moacir Lopes né que ele fala do Sirius Gordon e da Espera da Paraíba exatamente ele cita o status questione da época da arqueologia ele faz aqui o status questione né da época da arqueologia brasileira e aí ele cita também aqui ele cita o próprio Renato Castelo Branco na introdução ele cita ele cita o Renato Castelo Branco na introdução olha só né então era esse pessoal aí que estava estava assim sendo a vanguarda da arqueologia né na época e que na verdade era ignorado pela arqueologia oficial aí como é até hoje mas estamos fazendo espero que a gente esteja estamos no caminho certo a gente a gente está na tranquilidade você vê quando a gente fala a gente não fala cuspindo marimbondo não fala nada a gente fala tranquilo é porque a gente sabe que está certo a gente vai a campo a gente verifica as coisas esse pessoal aí que o mundo sabe por que que a cabeça deles funciona dessa forma porque eles só vão é um negócio de foco se você só for atrás de cerâmica você só vai encontrar cerâmica se for só atrás de pedra polida você só vai encontrar pedra polida é um recado que eu dou é uma questão de direcionamento e foco você está focado nisso por que você está encontrando isso só quando você focar em outras coisas você vai encontrar outras coisas pode ter certeza que nem o Thor o Thor encontrou até corpo na estátua da ilha de Páscoa é o foco é o foco dos caras está errado entende foco está errado mas quem sou eu eu sigo o meu caminho não estou nem aí porque eles estão fazendo eu sigo o meu caminho nesse ponto eu sou meio estoico só me importo com aquilo que eu posso mudar com aquilo que eu posso é isso aí André vamos lá vamos encerrando então tem muitos outros assuntos mas o meu recado final é o Cláudio tem um Patreon qual que é o seu Patreon Cláudio? tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pelo Patreon do Cláudio tem vídeos lá já? mas está eu sempre coloco o endereço do meu Patreon nas descrições dos meus vídeos no meu blog se o cara entra no meu blog já está lá o endereço lá do eu vou vou colocar aqui no bate-papo seu Patreon eu tenho aliás eu quero agradecer a pessoa que que a minha patrona lá tem uma patrona né eu quero agradeço aí você está com quantos vídeos já tem algum material por lá já tem materialzinha está cheio está cheio está cheio de material gente o Patreon agora só tem meu patrono que tem acesso porque é claro está cheio de material a gente entende Cláudio não precisa nem justificar é claro que eu sou patrono peraí ai meu Deus mas é então ó está aí na tela ó se puder dar uma força é é isso aí legal é bom isso aí porque dá força aí para nós Patreon.com barra suenaga como que você não lembra Cláudio rapaz eu sei eu não lembro direito é barra suenaga ó Patreon.com barra suenaga gente não mas sabe o que que é não é que a pessoa também vai entrar lá vai dar uma força tem três modalidades de eu criei três modalidades lá né tem o que é o mais que é assim é o preço simbólico ali o mais acessível mesmo o preço simbólico a pessoa vai ter acesso a praticamente todos os meus minhas postagens né minhas matérias matérias enormes que eu coloquei lá e só estão lá né não está no meu blog não está em lugar nenhum certo então a pessoa ela entra lá e ela pode ter acesso aí né mesmo mesmo me ajudando aí com na modalidade mais simbólica mais irrisório mas tem três modalidades né e até quem entrar lá nas outras modalidades eu estou dando até meu livro de presente viu ótimo eu dou um livro de presente meu ali totalmente na faixa o cara entrou lá se ele na partida da segunda modalidade se ele entrar lá ele já ganha um livro um livro ou contatados ou 50 tons ele escolhe aí eu mando na casa dele na faixa não paga nada excelente iniciativa hein Cláudio excelente iniciativa mas para quem se dispor a dar uma força hoje em dia você sai muito bem as pessoas as pessoas elas só dão força para você sabe para que né dão grana aí para né para elite só né sabe assim para geralmente para assim requisições intelectuais projetos assim ninguém ninguém dá a mínima rapaz ninguém dá a mínima mas tudo bem fazer o que né tudo bem né não Cláudio é mas o pessoal vai se inscrever sim espero que sim mas eu estou lançando aí mais alguns livros né André e tenho uma novidade aí que não sei se eu anuncio já será que eu devo anunciar já ou não acho que sim né porque afinal de contas André a gente não sabe o dia de amanhã né meu para que ficar a gente anuncia quando estiver mais próximo vamos deixar o pessoal ansioso aí não não eu estou falando do seu aí o seu é o seu aí você sabe né você que vai não dos livros que a gente vai publicar aqui na editora que você mandou para mim não lógico mas esse é o outro ah é um outro é um outro livro não não porque veja está saindo uma tradução de um livro meu sabe em espanhol ah então conta aí para a gente essa é a novidade entendeu conta aí então rapaz é o meu livro 50 tons de grace ah tá em relação sexuais certo esse livro ele acabou de ser traduzido para espanhol né para o espanhol então é uma honra né é não tem problema não tem praticamente certamente não tem ninguém aqui não tem ninguém argentino não deve ter assistido não né pior que tem viu tem tem gente do Uruguai Paraguai que assiste Bolívia já teve Peru é porque estavam me cobrando muito sabe André o vir e mexe o pessoal ficava me cobrando falava assim Claudio espanhóis né leitores de língua espanhola ficava me cobrando falava se algum livro meu estava em espanhol falava infelizmente não agora depois de muito esforço André eu consegui uma editora em espanhol uma editora que traduziu o meu livro né e já estou anunciando aí nas minhas redes aí se quer entrar no meu blog no meu site está lá está anunciado esse livro meu em espanhol né que vai se chamar Encontros Encontros Cercanos de Todos os Tipos certo o título do livro é esse Encontros Cercanos de Todos os Tipos certo então é é a tradução dos 50 tons mas com um capítulo que não não tem 50 tons que é um capítulo que fala da 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 suposta da da suposta criação da CIA do caso Vilas Boas pela CIA né que tem essa essa versão aí de que o Richard Dott alguns agentes da CIA teriam criado o caso Vilas Boas sabe mediante o o projeto Mica Ultra então eu acrescentei esse capítulo né que não está nos 50 tons e acrescentei nesse livro só está nessa versão espanhol entendeu e eu achei a capa legal eu estou anunciando eu estou anunciando aqui em primeira mão então André legal cara legal eu estou anunciando essa versão espanhol do meu livro 50 tons só isso aí mesmo para o pessoal parabéns eu achei que eram os livros que a gente ainda está editando não, não, não não são esses livros não eu quero ouvir um dia traduzido esse livro dos hebreus por exemplo André com certeza eu quero ouvir esse livro traduzido em inglês pelo menos em inglês espanhol entendeu vamos pensar nisso aí espero que sim em chinês seria melhor ainda chinês adora o Japão já imaginou o tamanho do mercado de livros da China nossa senhora seria você sabe que o site da revista Enigmas o quarto maior país que acessa é a China é a China estranho não é possível eu acho que aquela matéria do que eu fiz sobre o como é que chama sobre o caso do Gilgamesh da da Câmara de Ressurreição e também aquele aquele livro do que foi censurado pela CIA que fala do do grande cataclismo que vai acontecer é pode ser então são matérias internacionais sabe acho que acabou traindo traindo pra gente de fora nossa cansei cara não não mas é até me atrapalhado já ultimamente a coisa tá bem cansativa viu rapaz é você sabe que meu canal aí também tô tendo que fazer vídeos direto e não é brincadeira não mas é só sobre o meu livro aí o Enquanto Encontra os Cercanos só pra tá na Amazon viu gente na Amazon dá pra você comprar pela Amazon da Inglaterra da Espanha da Amazon do Brasil acho que do Brasil não do Brasil não porque eu ligo em língua espanhol né mas dá pra entrar pela Amazon da Alemanha pela Amazon do Japão também de vários países aí vários países dá pra entrar pela Amazon e comprar ou adquirir então porque muita gente me cobrava isso né André meus livros nunca tinham versão digital agora tem mas essa mas em espanhol certo então dá pra adquirir pela Amazon né o meu livro aí esse meu livro Encontra os Cercanos de todos os tipos aí certo beleza meu último recado é sobre o sítio promontório aqui ó que tá no meu boné eu ganhei esse boné deles aqui ó segue lá sítio underline promontório lá no Instagram eles me hospedaram lá em Ubatuba pra eu fazer as expedições né é um lugar incrível dá uma olhada lá no meu Instagram arroba andré dpr se inscreve no Instagram dele sítio promontório uma viagem inesquecível aí quem quiser passar uns dias lá dá uma olhada no Instagram deles que vocês vão ficar apaixonados pelo lugar é realmente um paraíso na terra é uma vista incrível que tem lá beleza então é isso Cláudio muito obrigado pela presença a gente vai lançar uma novidade nesses dias aí também estejam atentos e é isso Cláudio vamos dormir mas agora que agora que tá ficando interessante agora que tava legal pô a live agora que dava pra falar mais umas três horas de contatos transoceânicos tá bom mas tá ótimo tá ótimo André tá bom e aí obrigado por todos mais ainda pelos que aguentaram até aqui não brincadeira ou não a audiência manteve o tempo inteiro cara fantástico né então um assunto como esse tinha um público legal né porque é um assunto assim que ninguém conhece né cara um negócio totalmente impopular né Cláudio um negócio impopular uma coisa impopular é isso aí né não mas tem que a gente por exemplo não falou e poderia até ter falado um pouco sobre por exemplo o reino de ponte né a gente fala é outra hora é certíssimo isso também né reino de ponte lá que os egípcios iam pra esse reino ninguém sabe direito onde é né vamos deixar pra uma outra live da África não sei o que mas iam navegando né olha que interessante né navegando quer dizer certo então também as teorias aí de que os egípcios vieram pro Brasil né podiam ter vindo pro Brasil a pedra da gávea poderia ser também um monumento egípcio quem sabe não poderia ser também por que não né existem vários indícios de que os egípcios estiveram no Brasil né então mas o pessoal aí pesquisando também encontra em outro momento não é isso então é isso daí André um abraço a todo mundo então valeu pra todos e até mais um beijo fui até o próximo vídeo muito obrigado aí pra audiência